Peço a todos os vereadores e as pessoas que nos acompanham que fiquem de pé para esse momento. Peço a todos os vereadores e as pessoas que nos acompanham que fiquem de pé para esse momento. Que lutou com Jacó, luta por nós. O senhor dos exércitos nos protege. Texto lido, senhor presidente. Agradecer o vereador Davi Ismael. Antes de nós transformarmos a sessão em sessão especial, nós vamos convidar o vereador Davi Ismael para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Antes da leitura, senhor presidente, queria cumprimentar os servidores da prefeitura, secretariado que se fazem, só todos os secretários que se fazem presente. Uma boa tarde ainda, mas certamente há de ser uma tarde, noite de muito trabalho com a apresentação da secretária Lenise. Ata da 73ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada 19 dias do mês de setembro, no Salão Maria Ortiz, a hora regimental, no início da sessão, o presidente, vereador Fabrício Gandini, solicitou o registro eletrônico, confirmou a presença, o vereador Davi Ismael, Marcelão, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Serjão, presentes, o senhor presidente declarou aberta a sessão, ele solicitou o vereador Davi Ismael, a gentileza, proceder à leitura do texto bíblico, que leu o capítulo 31, versículo 8 de Provérbios, lida a seguir a ata da sessão solene comemorativa aos 462 anos da cidade de Vitória. Leitura do expediente interno contendo o processo 419 de 2013, oriundo do Poder Executivo. Leitura e encaminhamento ao projeto de resolução 28 de 2013, de autoria da mesa diretora. Leitura e encaminhamento do projeto de emenda à lei orgânica número 10 de 2013, de autoria da mesa diretora. Leitura e deferimento das indicações 4862, 4880, 4882, todas de autoria do vereador Serjão. 4863, de autoria do vereador Fabrício Gandini. 4873, de autoria do vereador Luiz Emanuel. 4874, de autoria do vereador Anderson Marinho. Leitura e discussão e aprovação dos requerimentos de plenário 652, de autoria do vereador Serjão. De autoria do vereador Reinaldo Bolão. Requerimento plenário 654. Leito e discutido e aprovado os votos de louvor, de autoria do vereador Luiz Emanuel. Houve também a apresentação do processo 974, de autoria do vereador Devanir. No início do grande expediente, na hora destinada às lideranças partidárias, o vereador Luiz Paula Morim solicitou a transferência do mês para a próxima sessão, na mesma ordem, sendo acatada pelo plenário. Com o encerramento da segunda fase dos trabalhos, o senhor presidente Fabrício Gandini solicitou aos senhores vereadores o registro do ponto eletrônico. Tendo confirmada a presença, vereador Davi Ismael. Devanir, Luizinho, Luiz Paulo, Luiz Emanuel, Marcelão, Nami Shekker, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Vinícius Simões, Anderson Marinho, Zé Zito Maio. Além do presidente, Fabrício Gandini. Com a presença dos 15 vereadores, deu por aberta a ordem do dia, acatando a solicitação do vereador Bolão, sobre a imediata apreciação do veto parcial. Quem, proposição, o veto foi rejeitado por 11 votos. A presidência solicitou ao secretário dos trabalhos a leitura da nota de apoio à entidade Transparência Capixaba. Projeto de emenda e reforma ao regimento número 4, de autoria do vereador Fabrício Gandini, extinguindo o voto secreto. Projeto aprovado. Projeto de emenda número 5, do vereador Fabrício Gandini, reformula o regimento interno, instituindo a tribuna livre. Aprovado. De autoria do vereador Davi Ismael, que reduz o recesso parlamentar. Matéria também aprovada. De autoria da vereadora Neuzinha, que acrescenta o parágrafo único. Contido no processo, submetido à votação, foi aprovado. Aprovado. 14 votos favoráveis. Rejeitado os destaques de emenda, o projeto de emenda e reforma ao regimento interno, número 674, de 2013, oriundo da mesa diretora. Rejeitado. 3 votos sim, 11 votos não. Projeto de emenda e reforma ao regimento interno, de autoria do Fabrício Gandini. O projeto foi rejeitado por 14 votos. O projeto de emenda e reforma ao regimento interno, de autoria do vereador Vinícius Simões. Rejeitado por 3 votos sim, 11 votos não. Foi submetido à votação o projeto principal, contido no processo 6759, de autoria do vereador Zé Zito Maio, que cria comenda, tendo sido rejeitado também. Em seguida, a presidência prometeu ao plenário a votação, as emendas acatadas pela comissão de especial. Aprovado. 14 votos favoráveis. Projeto de emenda e reforma ao regimento interno, contido no processo 6672, de autoria do vereador Serjão, que altera o capítulo do artigo 137, que acrescenta o inciso segundo, contido no processo 6673, de autoria do vereador Serjão, que acrescenta o inciso ao projeto de resolução 12 de 2013. Projeto de emenda nº 6741, de autoria do vereador Fabrício Gandini. Projeto de emenda e reforma ao regimento interno, contido no processo de autoria do vereador Vinícius Simões, oriundo da mesa diretora, que cria a ouvidoria parlamentar da Câmara Municipal. Os senhores vereadores Davi Ismael, Devani, Luizinho, Luiz Paulo, Luiz Emanuel, Marcelão, Nami, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Vinícius, Anderson, Zezito, solicitaram a discussão da matéria. Encerrada a discussão e não havendo inscritos para encaminhar a matéria, foi submetida a votação, tendo sido aprovada com as respectivas emendas por 14 votos favoráveis. Antes de finalizar a sessão, a presidência formou o plenário que as imensas protocolares nesta tarde seriam encaminhadas à comissão para apreciação e votação posterior. Encerrada a palavra do ordem do dia, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, hoje, 24 a 2013, do que para constar foi lavrada a presente ato e que após lida e aprovada, vai assinado pelo presidente, pelo secretário de mesa, pela redatora de atos. Ata lida, senhor presidente, na forma redigida. A presidência consulta o plenário se há alguma retificação a ser feita na atalida. Não havendo, considero aprovada. Leitura do expediente interno. Senhor presidente, a vereadora Neuzinha se faz presente. Queria solicitar à presidência que fosse enviado o botão do pânico à vereadora Neuzinha, para que... Para se evitar agressões. Senhor presidente, a ata assinada. Projeto de emenda e reforma e arranjamento interno. Número 9744. Acrescenta parágrafos únicos. Autor, vereador Davi Ismael e outros oito vereadores. Da mesma forma, projeto de emenda e reforma ao regimento interno. Altera a redação do artigo 17. Autoria do vereador Davi Ismael e outros oito vereadores. Projeto de emenda ao regimento... Autoria, vereador Davi Ismael e outros oito vereadores. Projeto de emenda e reforma ao regimento interno. Autor, vereador Serjão. Altera o inciso 4º. Insere o parágrafo 5º. Também de autoria do vereador Serjão. Projeto de emenda e reforma ao regimento interno. Emenda à lei orgânica de autoria do vereador Serjão. Contida no processo 9733. Projeto de decreto legislativo. Aprova as contas do prefeito municipal de Vitória relativo ao exercício de 2010. Em concordância com o parecer da comissão de finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas da Câmara Municipal de Vitória. Indicação. Vereador Luiz Emanuel. Indica pintura de faixa de pedestre na rodovia Serafim Derenze. Luiz Paula Morim. Indica abrigo com assento na avenida Santo Antônio. Luiz Paula Morim. Indica abrigo com assento também na avenida Santo Antônio. Vereador. Indicação 4922. Do vereador Luizinho Coitinho. Indica o fechamento de buraco na avenida Jair Etienne. No bairro Ilha de Montebello. Próximo à Igreja Católica. Indicação do vereador Reinaldo Balão. Indica a instalação de sinalização vertical e horizontal no bairro Antônio Noro. Do vereador Marcelão. Indica a construção de calçada cidadã e a instalação de abrigo na avenida Marechal Campos. Do vereador Devani. Indicação 4948. Indica a verificação de um buraco ao lado de um bueiro na avenida Manuel Marques. Bairro Tabo Azeiro. Do vereador Rogerinho. Indica o nivelamento e o reparo de buraco existente na rua Joaquim Franco Neto. Situado no bairro Itararé. Do vereador Marcelão. Indica o conserto de buraco no asfalto da rua Graciano Neves. Do vereador Reinaldo Balão. Indica que seja o número 4968. Indica que sejam instalados redutor de velocidade no bairro Mariortiz. Indica a indicação 4983. Indica uma campanha educativa na comunidade referente ao recolhimento e armazenamento de entulho. No bairro Grande Vitória. Do vereador Rogerinho. Indicação 4984. Indica limpeza e desentupimento de bueiro na rua José Ramos Costa Filho. Do vereador Rogerinho. Indica a pintura da extensão da ciclovia no bairro Santa Marta. Indica a pintura de toda extensão na pista de ciclovia no bairro Andorinhas. Do vereador Rogerinho. Indicação 5003. Indica reparo e asfaltamento da rua Doutor João Carlos de Souza. No bairro Santa Lúcia. Do vereador Rogerinho. Indica manutenção técnica sobre o poste na rua Cabo Paraíba. No bairro Gurijic. Voto de pesar. Assunto. Voto de prezar pelo falecimento da senhora Júlia Marta de Oliveira Colodete. Voto de pesar número 119 do vereador Nami Cheque. Pelo falecimento do senhor Wilton Varejão Dias. Requerimento de plenário. Requer informações acerca de interesse do senhor Mauro Cama. Requerimento de plenário do vereador Davi Ismael. Solicitando informações sobre o sistema porta-a-porta. Requerimento de plenário do vereador Reinaldo Balão. Requer que seja informado quais critérios para escolhas dos locais onde serão instaladas as câmaras. Requerimento de plenário do prefeito Luciano Rezende. Comunicando sua ausência nos dias 28 de nove a seis de outubro. Voto de louvor. Vereador Luiz Emanuel. Voto de louvor com a vitória VAA. Equipe de Canoa Havaiana em nome da professora Renata Rocha. Voto de louvor. Voto de louvor do vereador Serjão nº 9888. Com o senhor Pedro Zamborlini. Voto de louvor do vereador Serjão nº 994. Com a faculdade FAESA. Voto de louvor do vereador Serjão nº 1002. Com a aviação Águia Branca. Voto de louvor do vereador Serjão com a FINDES. Voto de louvor do vereador Serjão com o senhor Charles. Pela sua eleição em posse como diretor da associação ADEME. Voto de louvor do vereador Nameshek para o jornalista Jane Billingsch pelo lançamento do livro Viajantes. Processo 9.235 da procedência da Secretaria de Saúde. Solicitando o plenário para a realização de audiência pública e prestação de conta das ações da SEMUS referente ao segundo quadrimestre. No próximo quinta-feira, lida o expediente interno, senhor presidente. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas, conforme os artigos 187 e 188 do regimento interno. Defino todas as indicações, voto de pesar, requerimento plenário em discussão das demais proposições dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, nós temos um pedido que foi feito, protocolado nessa casa, dia 9 de setembro, visando a apresentação por parte do secretário Lenis Loureiro e Alberto Borges, do Plano Plurianual 2014-2017 da Prefeitura de Vitória. Que foi feito após extenso trabalho e envolvimento de todos. Então, é um pedido de apresentação do PPA, nós vamos, isso foi feito de acordo com o artigo 62 do nosso regimento, transformar a sessão em sessão especial para apresentação do PPA. Ok, vereadores? Presidente, pela hora. Ok, vereador Luiz Emanuel. Eu queria requisitar a vossa excelência, naturalmente, a casa recebe de braços abertos a secretária Lenis Menezes Loureiro, o secretário Alberto e todos os outros membros do Poder Executivo que aqui estão. Eu queria sugerir a vossa excelência que é para a gente, até porque a gente não tem sessão amanhã, porque amanhã a sessão é solene, quinta-feira tem prestação de conta da secretária Sonito aqui também, é uma sessão especial, e que a gente não deixasse de votar as emendas, só o orçamento, ao regimento que foram feitos na semana passada, antes e depois, naturalmente, abrimos para fazer a sessão especial. Só explicar para o vereador, as emendas, elas foram lidas hoje, era necessário que elas fossem lidas para serem apreciadas pelas comissões, vereador. Então, nós fizemos a leitura e agora precisa ser apreciada pelas comissões. Assim que for apreciado pelas comissões, ela vai ao plenário para a votação. Então, foi uma necessidade regimental, que a gente não pode abrir mão da leitura dessas emendas em plenário. Mas elas foram apresentadas em plenário, então, não se dispensa a leitura? Foram apresentadas em plenário. Foram apresentadas em plenário, mas não foram lidas no expediente, vereador. Existe a possibilidade, seu presidente, só para a gente encerrar a temática, da comissão, a mesa se reúne naturalmente amanhã, quarta-feira? Pelo menos está no calendário de eventos da Câmara. Ok, ok, vereador. Se o presidente da Comissão de Justiça, vereador Nami Cheque... Vereador, isso será marcado por os presidentes das comissões, e não a V. Exª vai determinar o horário. Nós vamos marcar para os presidentes da comissão. Presidente, pela ordem. Vereador Marcelão. Presidente, eu estou favorável à proposta do vereador Davi Ismael e do vereador Luiz Emanuel. A gente já leu em plenária a questão das emendas. Eu acho que a V. Exª até colocou a questão do prazo. Houve aquele equívoco aqui, que não poderia até apresentar mais emendas. E, nesse parecer, depois teve o entendimento, o vereador Devani também teve o entendimento, que a gente poderia estar apresentando as emendas. Inclusive, seria votado hoje as emendas, mas a proposta do vereador Luiz Emanuel e do vereador Davi, eu também concordo com essa proposta, e que se possa votar isso na quinta-feira. Eu acho que hoje, em respeito à nossa secretária Lenise e aos demais secretários que estão aqui presentes, até porque esse vereador nem sabia, não fui comunicado dessa sessão que teria a visita dos secretários hoje, fui comunicado por alguns vereadores, não fui comunicado pela Casa nem pela Prefeitura, mas gostaria que V. Exª nos comprometesse aqui hoje, que quinta-feira será votada a emenda, antes da apresentação da secretária Soni. A que agradecer à secretária Soni de Educação, me ligou pessoalmente, dizendo que quinta-feira estará aqui. Quero agradecer pelo convite da secretária Soni também. Muito obrigado. Ok, vereadores. Caso haja os pareceres das comissões, e as emendas estiverem aptas, se tiver o parecer das comissões, até lá, nós vamos colocar em votação. Eu queria, só para encerrar, presidente, eu queria ouvir o presidente vereador Nami, se tem esse entendimento, se puder reunir amanhã, que a comissão de justiça, como eu faço parte, o vereador Davi Ismael faz parte, a gente está proposto a reunir, para que possa ser votado essa emenda. Vereador Nami, pode estar com a palavra. Vereador, eu, esse é um assunto que não cabe agora no plenário, os vereadores combinem, da forma, tem uma reunião semanal agendada da comissão, se resolver e adiantar, pode ser feito, e aí depende dos presidentes das comissões marcarem e dos membros, até porque eles precisam se programar para isso. Então, esse assunto, eu acho que já está dentro do... está entendido que precisa haver o parecer da comissão. Ele não pode fazer isso de forma atabalhoada, até porque as emendas necessitam de discussão, prudente, até porque existe emenda, e eu vou esclarecer para os vereadores, existe emenda que cria despesa para casa, que precisa ser discutida, então os vereadores não vão votar em urgência, como o regimento não prevê urgência. Ok? Não é urgência, presidente. É o entendimento do vereador Nambos que se possa reunir amanhã. Ok, vereador, mas aí o entendimento da comissão, a comissão, o plenário agora não está discutindo comissão. Só para poder discutir, vereador, tem três comissões, vereador. Tem três comissões. Eu só gostaria que o vereador Nami se colocasse a palavra dele em plenária. Por favor. Vereador, se o vereador quiser. Ok, vereador? Você quer, Nami, falar para o governo? Uma questão de educação, vereador. A gente pode combinar depois o que nós vamos fazer. Para não discutir aqui, tem que ver a conveniência de todo mundo, para ver se dá para reunir amanhã, se não dá. É outro assunto. Bom, então, tá. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Reinaldo Balão. Senhor presidente, as emendas não pode, o regimento não permite colher o parecer verbal das comissões durante a sessão, não, né? Não. Não permite, não, né? Não. A emenda, ela necessita de ser votada na reunião da comissão. Eu solicito, senhor presidente, hoje, a secretária vai fazer uma explanação aqui do PPA, então, solicito ao vereador Nami-Cheque, senhor presidente, que faça um esforço para que a gente possa votar essas emendas na quinta-feira. Aí tem que ter um esforço coletivo por parte da comissão de justiça. Porque há interesse por parte desse plenário em votar o mais rápido possível as emendas. Ok, vereadores. Só lembrando que se todos os vereadores tivessem apresentado as emendas dentro do prazo da comissão, não teríamos esse problema. transformando, então, a comissão em sessão especial, eu quero convidar a secretária Lenise Loureiro e o secretário Alberto Borges para fazer a composição da mesa e a gente iniciar a nossa reunião, a sessão especial. Presidente, presidente Gandini. Oi, vereador. Só para receber bem e receber muito bem a secretária Lenise, eu convoco como vice-presidente da comissão de justiça todos os membros após a sessão que a gente possa se reunir aqui, já que o vereador presidente não quis se posicionar, só a gente faz essa reunião aqui amanhã. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós vamos entrar no rito da sessão especial, nós temos nesse rito a possibilidade de uma explanação de 20 minutos, prorrogados por 20 minutos, dá um total de 40 minutos e logo após as perguntas dos vereadores. Queria, antes, porém, de iniciar, agradecer a prefeitura de Vitória através do prefeito, secretária Lenise e secretária Alberto Borges que dão essa demonstração de querer vir explicar o plano para o Lenal. Isso não é obrigatório, isso não é obrigatório, inclusive, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de apresentação antes até de ser enviado o plano, que deve ser enviado até na próxima sexta-feira e agradecer essa disponibilidade e dando esse valor à Câmara, porque nós vamos receber de primeira mão o PPA antes mesmo da peça chegar. Os vereadores estão recebendo essas informações, vão poder discutir até mesmo antes de chegar. Então, passo a palavra à secretária Lenise, se quiser fazer uso lá em cima ou na própria eu tenho sem fio, aí fique à vontade, secretária. pedi aos vereadores que, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Vitória, Fabrício Gandini, cada vereador aqui presente, uma boa tarde. Gostaria de citá-los nominalmente, mas em primeiro momento faço um cumprimento na pessoa do presidente. Eu quero agradecer especialmente as presenças dos secretários municipais de Vitória, Sueli, Kleber, André Gomidi, Alexandre Lima, Wellington, Alberto, Marcelo Nolasco, Sérgio Peterli, Frederico, Sandra, Monarca, Pache, Luiz Fernando, Soni. Eu tomo a liberdade de falar sem citar exatamente qual a secretaria porque eu imagino que todos já sejam bem conhecidos e que a gente não precise ficar tão formal nesta apresentação. Agradeço especialmente a presença dos secretários e a cada acompanhante das secretarias que vem com esse secretário citado. quero agradecer e dizer que esse é um momento especial para nós porque a gestão compartilhada ela passa por também essa visita à Câmara o propósito maior que é integrar as políticas fazê-los conhecer cada momento de nosso trabalho. E aí com essa grande perda de receitas que nós estamos passando e imaginamos para o ano subsequente nós temos que trabalhar demais a questão da integração entre as secretarias a intersetorialidade e a horizontalidade no propósito firme de alcance de ótimos resultados com queda de arrecadação. Então a união ela é muito mais necessária em momentos de crise e esse PPA tem esse forte viés de integração entre as secretarias. o mapa estratégico que eu vou detalhá-lo em cada um desses pontos visão dimensões estratégicas objetivos estratégicos ele é um trabalho que se mostra inovador na Prefeitura de Vitória pela primeira vez no município nós trabalhamos com um método como esse de gerenciamento de projetos nascendo de um mapa estratégico compartilhado com muito trabalho e eu vou demonstrá-lo aqui desta forma nesse mapa estratégico nós temos a visão de ser reconhecida a cidade de Vitória no país e no mundo uma cidade sustentável ancorada na gestão compartilhada organizada segura e humana saudável para os moradores encantadora para os visitantes inovadora dinâmica e repleta de oportunidades uma cidade que valoriza e abraça sua rica identidade sua história sua paisagem sua diversidade cultural com equidade e justiça social bom as dimensões em que nós trabalhamos nós temos aí a equidade e justiça social o ambiente social de paz desenvolvimento com sustentabilidade e a governança compartilhada transparente e eficiente como eu disse nós temos quatro dimensões que ancoram esse trabalho de nosso plano plurianual o nosso planejamento estratégico da prefeitura de vitória e tem como objetivos estratégicos esses todos que vieram juntos dessas dimensões que apresentei então voltando lá nós temos a visão a equidade social é uma dimensão com assegurar o acesso equitativo permanente com a qualidade dos bens e serviços públicos o que vem nos balões são consideradas então os objetivos estratégicos do governo nós temos aí para dizer para vocês que foi um trabalho de muito envolvimento e teve como base desde a formulação do plano de governo na época pré-eleição no caso na nossa campanha eleitoral o pacto para a juventude assinado na época da campanha eleitoral cidades sustentáveis que é o nosso eixo maior do nosso trabalho de planejamento estratégico os inventários de tudo que vinha sendo feito pelas secretarias também foi discutido e trazido ao debate e muitos desses momentos então esses debates foram oficinas e encontros técnicos dentro e fora da prefeitura esse planejamento então resultou em 514 horas de trabalho muito debate para que de fato a intersetorialidade chegasse a termo conseguíssemos esse objetivo que é integrar as políticas nós tivemos um esforço grande de muitas horas de trabalho coletivo e assim vamos direto para os nossos programas estratégicos nós temos 36 programas hoje para que vocês conheçam quando da chegada da remessa do PPA à Câmara de Vitória nós temos estratégicos a primeira lista deles de 1 a 12 mais outra lista de mais 12 no total de 36 programas estratégicos da prefeitura de Vitória tudo isso está bem detalhado em cada programa cada ação e atividade e projeto que vem dentro alencado de cada programa aqui colocado eu gostaria de fazer uma proposta como são 36 vereador Davi Luiz Emanuel todos aqui que se assim concordarem eu faria leitura desta forma de 18 deles pararíamos um tempo se assim a casa consentir vereador Fabrício para que a leitura não seja demasiadamente longa porque de fato é muito conteúdo é muita ação para ser exposta aqui hoje a gente abriria um tempo para falar desses 18 programas e depois voltaria para os demais programas ou então seguiríamos adiante Ok vereadores podemos acatar a proposta da secretária Faríamos então até o 18º programa Esse primeiro programa ele é um programa de fluxo normal uma atividade rotineira nós temos o segundo que cuida de um sentimento que foi identificado e registrado como necessidade de aperfeiçoamento aprimoramento da legislação municipal muitas delas ali já colocadas claramente e como propostos e metas a serem alcançadas de revisão e elaboração nós temos por exemplo a questão do vereador Serjão por exemplo a revisão do código municipal de meio ambiente então tudo isso foi trazido pelas equipes visto o que que de nós ali precisávamos o que que nós precisávamos e colocado como projeto e como proposta para a realização atual ação legislativa da câmara municipal que faz parte também de nosso PPA que é uma atividade desta casa de leis a cidadania inclusiva quer desenvolver e promover projetos e ações que trabalhem estruturas elementares de constituição e identidade dos direitos do cidadão que tragam soluções no fortalecimento do combate à discriminação racial preconceito de orientação sexual identidade de gênero bem como implementar ações que garantam os direitos já estabelecidos pelo consumidor claramente mostra aí os propósitos da secretaria de cidadania mas sempre nós temos cuidado de trazer outras secretarias para a intersetorialidade dos programas e assim listados estão todos os projetos e atividades sejam elas temporárias ou projetos que são ou programas que são permanentes no caso projetos temporários e atividades permanentes cidade educadora ele figura esse nosso programa no topo dos programas estruturantes da prefeitura de vitória cidade educadora é aquele programa que cuida do fortalecimento da cidadania no acesso a informação de interesse para uma vida melhor na sociedade com projetos vários que incluem o cidadão numa postura cidadão mais forte seja agentes da natureza bate papo na feira e aí essa integração ela passa por várias secretarias então a cidade educadora é verdadeiramente a formação de cidadãos mais fortes com o exercício da cidadania então nós trabalhamos aí o cidadão fora da escola não exatamente nos bancos escolares e aí por exemplo esse programa que hoje esse projeto de mídia que hoje trata da ciclovia da utilização consciente de ciclovias é um exemplo clássico de uma cidade educadora circuito de praças e parques de vitória você já deve ter visto esse programa foi lançado no parque barreiros ele tem desde o propósito de aproximar o cidadão a esses espaços que consideramos privilegiados na cidade de vitória mas também a manutenção desses espaços o incremento de atividades de cultura e esporte nas praças e parques de vitória esse também é considerado um programa estruturante de nosso escritório de projetos convivência segura e cidadã nós temos aí a guarda cidadã a mediação no centro integrado de cidadania mulheres da paz e protejo sexo drogas e diálogo então aumentamos o número de projetos escritos no PPA em número eles estão em quantidade maior do que o PPA anterior porém nós temos em programas um número menor justamente buscando a integração dessas secretarias esse programa oitavo é um programa clássico da secretaria de saúde com todos os projetos e atividades da secretaria desenvolvimento econômico sustentável e aí eu quero dizer também vereadores que estão aqui conosco os gerentes porque nosso escritório de projetos ele funcionará e já funciona nas SEGES com ramificações de pessoas referência em cada secretaria então por exemplo desenvolvimento econômico sustentável tem seu gerente o circuito praças e parques de vitória tem seu gerente então cada um de nós eu queria que os gerentes aqui presentes levantassem a mão tem gerentes aqui nós temos vários gerentes que fazem o monitoramento desses resultados desses programas em suas secretarias de origem desenvolvimento econômico sustentável então a gente tem aí o fomento dos negócios estruturados o oceanário de vitória entre outros projetos do desenvolvimento econômico sustentável de vitória desenvolvimento turístico o observatório do turismo visitar captação de eventos todo o hall de ações está ali colocado no PPA para que vocês conheçam as atividades que a gente quer atacar para o desenvolvimento turístico da cidade de vitória desenvolvimento aprimoramento evolução e uso é adequado da tecnologia da informação nós vemos que são quatro lâminas de várias várias ações aqui colocadas entre projetos e atividades foi juntado aqui nós temos aqui né Alberto essa essa firme intenção de avançar muito na questão do aprimoramento evolução do uso da tecnologia da informação na cidade de vitória economia criativa e inovação é outro programa com o objetivo de tornar Vitória uma cidade mais criativa com área urbana voltada a inovação e a cultura e aí por exemplo uma novidade né secretário Marcelo Lasko é a criação lá na secretaria de cidadania do espaço da casa do cidadão do espaço empreendedor lá nós teremos a central de serviços microcrédito consultas alvaraz então tem inovação levada para o centro integrado em parceria com a secretaria de trabalho de geração e renda que é o propósito sempre de otimizar espaços imóveis públicos forças e custeio da administração sempre a secretaria se comunicando educação ampliada a educação ampliada que trata da jornada extra formal extra horário escolar nós temos aí a ampliação do atendimento em tempo integral o centro de línguas de vitória cidadania fundamental cultura e arte na escola e outros tantos projetos e atividades que buscam oferecer ao alunado da cidade de vitória mais arte cultura esporte conhecimento além do horário de aula da atividade da escola fortalecimento das finanças públicas e assim também faremos chegar né Alberto a câmara de vereadores projetos de lei projetos de lei que tratarão firmemente desses propósitos porque a necessidade é muito grande de fazer o aumento da receita em vitória de recuperar créditos de fato é um programa da prefeitura de vitória no PPA fortalecimento dos SUAS secretário SONI é uma atividade da secretaria de assistência né nós temos a o benefício de transferência de renda o fortalecimento das ações de centro de referência para pessoas de deficiência outras tantas ações ali colocadas gestão compartilhada integrada e recentemente já tivemos o segundo gabinete digital que com o propósito também entre outros tantas ações aqui nós temos cinco lâminas de atividades buscando realmente uma integração uma escuta com a população a participação dos conselhos o fortalecimento das associações comunitárias essa transparência esse buscar de ajuda realmente para uma cogestão que não será feita só pelo serviço público mas também pelo cidadão de vitória pelo colaborador nós temos aqui o gabinete itinerante o conselho municipal de turismo assim como todos os conselhos estão dentro desse programa a ouvidoria da guarda municipal a nossa ouvidoria ouvidoria do SUS canais de comunicação que fazem realmente essa gestão que buscamos compartilhada e integrada a reformulação de nosso portal tudo isso vem muito detalhado para os senhores vereadores tomarem conhecimento das ações da prefeitura de vitória gestão educacional e aprendizagem da educação básica e aí nós temos um destaque que é o vitória alfabetizada que vocês devem conhecer já muito que já tem alcançado sensibilizado muito a cidade de vitória e aí outros tantos projetos e atividades dentro desse programa entre eles a educação especial a educação infantil todas as atividades permanentes também da secretaria também vem elencadas nesse momento aí de programa gestão educacional e aprendizagem da educação básica caminhando para o 18º e abrindo para as perguntas né nós encerramos aqui com a gestão previdenciária então fizemos uma leitura breve dos 10 os 18 primeiros programas tendo mais 18 para apresentar não estão em ordem estão em ordem alfabética né nem todos terão o acompanhamento de todas as suas atividades no escritório de projetos esse momento nós teremos o escritório de projetos para acompanhamento de alguns desses percentuais de forma mais permanente de uma periodicidade mais forte outros serão acompanhados de uma forma sistemática normal mas nós buscamos realmente aquilo tudo que foi apresentado no início que alcançar uma cidade ainda mais forte cuidar do que está pronto sermos criativos e unidos para uma gestão ainda melhor eu abro então para o momento dos debates algum vereador gostaria de fazer alguma reflexão o vereador Zezito eu prestei atenção só não prestei atenção no número ali que a gerenta de parques que vocês vão fazer pelos parques eu vi a praça do desejo eu já falei isso com o prefeito Luciano eu gostaria de saber o que vocês vão fazer para a praça do Papa a praça grande daquela que às vezes nem a alma do Papa está ali e a gente quer que seja feito ali um projeto de verão porque a cidade de Vitória quando vem um verão quando tem alguma coisa de vôlei e alguma coisa ali na praça de Cambori e só e o lado que eu sugeri que seria a praça do Papa e alguma coisa naquela região da grande São Antônio grande São Pedro fixasse alguma coisa ali mas eu acho que é um desperdício que vocês tinham que saber a gente fazer um grande projeto de verão porque nem todo mundo pode ir para Guarapari para o Rio para Búzios outros vão para Paris a única Paris que eu conheço é a ótica Paris ali no centro então eu gostaria que vocês vissem com bons olhos essa grande área espetacular de beleza onde é vigiado com licença os evangélicos pela nossa padroeira Nossa Senhora da Penha que toma conta dali então ali é um privilégio de todos inclusive eu já vi que Vila Velha saiu eu fiquei triste porque não nada contra Vila Velha que a prainha de Vila Velha já estão com um projeto para receber os navios ali que vêm de turismo e a gente podia fazer isso também acoplado da Praça do Papa então eu sugeri que a gente tem que usar aquela coisa que Deus deu para a gente por enquanto é só isso Senhor presidente Senhor presidente depois só me inscreve por favor vamos fazer uns blocos de perguntas ok vereador Davi Ismael Rogerinho Senhor presidente queria dar sequência à temática do uso das praças falando da Praça dos Desejos é um dos cantinhos mais saudáveis que a gente tem em nosso município porque permite a prática de esporte no Calçadão na curva da Jurema a questão dos ventos contribui muito com o centro náutico ali instalado só que há uma carência naquela há um vazio naquela área que era do canto do Ima antigo de Onicão também uma área super nobre e sou morador muito próximo dali na enseada do Suá e queria ampliar o debate e entender também ouvir e compreender de que forma essa gestão caminha o entendimento para a utilização daquele espaço porque foi construído não somente com a demolição desses bares que lá existiam e foi necessária com o local ajudou muito o bem estar das pessoas que fazem esporte ali a demolição só que foi calçado dá a entender que ficaria como praça aquele espaço e a gente é um espaço nobre a vinda de qualquer empreendimento que contribua com as famílias que utilizam aquele espaço para a prática do esporte seria de grande valia essa é a minha fala vereador serjão logo depois vereador anelzinho depois vereador rogerinho parabenizar a lenise pela pelo início da explanação sugerir que dentro dessa linha que o vereador Zezito falou de ocupação da praça do papa existe uma discussão na praia do canto para a remoção da feira que existe aos sábados à noite ali na praça dos namorados para a praça do papa existe uma grande quantidade de moradores que quer fazer essa discussão então gostaria de sugerir ao executivo junto com a associação de moradores que a gente pudesse ampliar nessa discussão e verificar se realmente foi o entendimento da maioria que já é um grande passo para ocupar a praça do papa que o vereador Zezito inclusive é favorável exatamente outra coisa em relação ao que o vereador Vinícius o vereador Davi acabou de falar existe também um anseio muito grande daquela comunidade que utiliza guarderia para que seja feita uma modernização um projeto que hoje ele não tem vestiário as instalações são precárias nós já estivemos no local discutindo com os usuários daquele local para que a gente pudesse desenvolver um projeto que enriquecesse e valorizasse não só a prática náutica que é uma vocação da nossa cidade que é uma ilha como também dar uma opção de uma opção gourmet para que alguém pudesse comprar comer alguma coisa ali assim como temos lá em volta da lagoa Rodrigo de Feitas por exemplo uma coisa que pudesse dar sustentação sustentabilidade a quem vai ali com as crianças como falou o vereador Davi que eu também vou para ter um apoio um espaço saudável sem ser derruba assim como tem lá na praça dos namorados um bob que ali tivesse uma situação integrada com a guarderia uma opção de alimentação seria o ideal e eu gostaria de saber dentro da de um dos tópicos que ali foi apresentado um que me chama bastante atenção e que é um que eu trabalho muito nessa linha junto com o vereador Fabrício hoje mesmo várias pessoas foram presas mais uma operação de corrupção então eu gostaria de saber como a prefeitura está atuando nessa linha de dar mais transparência cada vez mais transparência e possibilitar o controle social que é o grande inibidor da corrupção rapidamente vereadora Neuzinha a secretária pediu que ela responda de 3 em 3 então aí a gente já inicia o próximo bloco com a vereadora secretária secretária depois está no controle eu queria ver se ela voltasse tá bom é vereador Cezito o nosso prefeito Luciano ele pediu que nós fizéssemos inclusive uma discussão sobre como otimizar o uso da Praça do Papa essa é uma questão que já está sendo pensada lá a gente sabe que os eventos ele já tem espaço garantido mas como fazer para que esse espaço seja ainda mais utilizado e é muito bem vinda a sugestão no sentido de eu acho que a gente tenha que discutir isso com a comunidade da Praia do Canto e da cidade em geral sobre essa transferência porque ali tem estacionamento é muito mais amplo é muito bem vinda essa sugestão é eu acho que essa é uma sugestão muito bem vinda realmente lá pra Praça do Papa a gente tem a questão do oceanário que eu passei aqui né que para este ano de 2014 nosso prefeito Luciano quer de fato que sejam feitos estudos para que a gente tenha certeza da viabilidade desse projeto e assim nós temos para esse espaço né André Gomidi esse desejo de ter ali um espaço forte de atração turística na cidade de Vitória a questão das praças a gente tem assim um firme propósito como mostrado aqui de cuidar daquilo que está pronto para que as pessoas tenham condição de visitação de segurança nesses espaços de fazer a cidade mais humana pela convivência possível nesses espaços então assim Davi Ismael assim também a praça dos desejos porque o canto do imã e a guarderia o canto do imã a gente já fez a demolição né nós temos lá uma área livre já temos projeto desenvolvido pela SEDEC de um restaurante que nós estamos discutindo no exato momento se faremos uma concessão dessa área junto com a guarderia que nós precisamos regularizar esse espaço que hoje nós temos aí ajustar algumas coisas porque temos interesse achamos muito interessante a guarderia naquele espaço mas estamos em busca da regularização dessa questão e o restaurante que pretende ser um restaurante com uma concessão um restaurante bom um restaurante que seja de atração também para Vitória e fortaleça o turismo também naquele espaço podemos continuar? pode é práticas que minimizem a corrupção eu acho eu acho que essa questão da governança compartilhada e transparente ela tem esse viés muito forte porque a partir do momento que tudo é colocado para um 5-6 em redes sociais em gabinetes online em gabinete itinerante em conselhos fortalecer conselhos toda corrupção ela é colocada muito mais exposta então a tendência é que a gente minimize e faça uma gestão muito forte no combate à corrupção então eu tenho assim a crença de que isso esse instrumento ele é fortíssimo aliado nessa causa eu acho que é isso aí nós podemos continuar vereadora Neuzinho bom eu estou com um pouco de dificuldade de anotar porque é bom que a gente dá valor aos dois olhos né a senhora iniciou falando sobre a integração das secretarias e eu fiz anotações muito rápidas a senhora falou sobre o projeto Mulheres da Paz né e eu queria entender melhor porque acho que ficou-se pelo caminho o projeto antigo no sentido de se discutir antes para poder realmente ver as realidades das comunidades eu não sei como eu pretendi apresentar isso deste ano começou-se a ficar muito pelo lado mais financeiro do que da Paz né quando se não trabalhou bem o projeto mas o que mais me chamou atenção quando a senhora fala da saúde vigilância epidemiológica aí eu pergunto vai haver um reforço na Secretaria no DST AIDS né para a contratação de infectologista e de urologista há uma necessidade de infectologista e urologista naquele setor e há um clamor de um urologista masculino sabemos a dificuldade de se contratar o profissional na área da educação a senhora falou da ampliação do tempo integral como se pensa em fazer o tempo integral considerando que nós precisamos de fato da integração das secretarias mas a secretaria essa secretaria a escola ela precisa muito da parceria da secretaria da SEMESP e as comunidades de periferia elas não tem como Jardim Cambori e outras comunidades grandes quadras praças quadras cobertas para se fazer o tempo integral então se começa a se correr um pouco de risco com essas crianças haja vista exemplo tem um ônibus saindo com umas crianças dando um exemplo do João Bandeira para ir para o Clube Ítalo 40, 50 crianças às vezes com dois, três fica dois monitores aguardando e eles vão com mais dois monitores mas é muita criança então assim cada criança tem uma realidade de comportamento e a senhora falou sobre o fortalecimento sobre pessoas com deficiências está incluído autista deficiência intelectual qual seria o programa apresentado ok vereador Rogerinho queria parabenizar a secretária Leniz Loureiro pela bela explanação e assim eu vou primeiro estar seguindo a linha que foi levantada pelo vereador Zezito sobre a questão de parques eu tive a oportunidade de levar para a secretária várias fotos do parque orto a forma que o parque orto municipal se encontra quer dizer é um absurdo aquele jeito que está a permanecer eu acho que eu gostei de ouvir da secretária passando passando para os vereadores que ela falou que ama parques da cidade que queria dar uma atenção especial àquele parque eu fiquei muito feliz de estar ouvindo isso da secretária mas eu gostaria mesmo assim agora em forma de público Leniz que você realmente desse uma atenção para aquela região para aquela comunidade da Grande Maruí porque precisa da melhora desse parque e eu gostaria de colocar uma outra questão o projeto Águas Limpas passou pela cidade destruindo o asfalto de toda a cidade de Vitória e nas regiões das comunidades mais carentes Lenize esse processo assim de de estar consertando que normalmente eles quebram vereador Vinícius e vão lá acertar só que assim com todo o respeito às outras comunidades da classe média alta da nossa cidade você percebe que lá realmente eles resolvem com certo e nas nossas comunidades Lenize realmente assim não há uma cobrança dessas empresas para que eles possam fazer o mesmo serviço que eles prestem nas comunidades de classe média alta então assim eu gostaria de estar levando essa sugestão eu gostaria que de uma certa forma pudesse ter uma discussão junto com a secretaria de transporte secretaria de serviço para que a gente possa ver isso um âmbito estadual a gente está discutindo isso aí eu gostaria também de levantar mais um ponto aqui que eu não poderia deixar de falar da minha secretaria da minha da minha categoria perdão vereador Zezid da minha categoria os taxistas de Vitória eu acho Lenize que a gente precisa discutir mais eu gostaria até de que levasse essa sugestão para o secretário Max da Mata eu acho que essa secretaria essa perdão essa categoria ela precisa ter uma atenção melhor essa gestão foi prometido essa gestão algo melhor do que as outras gestões e assim posso dizer para você que pouco tem sido acrescentado quanto a isso aí tem acontecido melhoras mas com poucos resultados então assim eu já me coloquei à disposição várias vezes tem outros vereadores também aqui que tem se colocado à disposição para discutir a melhoria dessa categoria mas eu gostaria de pedir uma atenção especial talvez ampliar a subsecretaria porque é a porta de entrada do turismo da nossa cidade a gente precisa dar qualidade de serviço aos taxistas de Vitória a gente cobra muito deles mas tem 3 anos que não tem aumento de taxímetro que isso é de responsabilidade do secretário puxar isso aí e não tem discussão da tarifa de taxímetro então assim pneu aumentou veículo aumentou gasolina aumentou tudo aumentou e os taxistas tem ficado para trás nessa questão então assim se acontecer um debate Lenise e isso é levado aos taxistas por que desse não aumento eu acho que eles ficariam mais tranquilos quanto essas questões então só para terminar seu presidente eu só queria fazer essas considerações e mais uma vez parabenizar a secretária e ao prefeito Luciano Rezende pelo grande trabalho que tem feito até aqui na cidade vamos juntos melhorar o que a gente já está melhorando mas precisamos sempre estar avançando parabéns vereador vereador Namichek senhor presidente secretária Lenise em nome dela cumprimentando todos os técnicos da prefeitura que estão aqui é importante para essa casa saber qual é o plano para os próximos anos para a prefeitura é digno de se notar de se registrar que a administração não está com medo das dificuldades financeiras é ousado é um PPA ousado mostrando que mesmo com as perspectivas financeiras não tão otimistas para o ano que vem para o outro ano a prefeitura mantém a ousadia até porque Vitória é uma cidade que teima em manter a qualidade eu gostaria de destacar a importância na no resguardo do de um programa que acontece no Espírito Santo há algum tempo que é o ensino integral a a possibilidade de ampliação desses dos polos e agora conforme a secretária já pode detalhar a secretária de educação é com um polo de línguas de idiomas de línguas muito importante a Esperandil a secretária Esperandil está aí porque Lenise secretária Lenise olha só nós estamos aqui comentando eu e o vereador Luiz Emanuel que é um vereador estudioso disso a pesquisa da Fiocruz sobre o crack é a melhor pesquisa do mundo sobre o vício do crack ela foi anunciada dessa maneira a Fiocruz é um centro internacional internacional quer dizer nosso brasileiro mas de reputação internacional mostrando como que o crack hoje ele ele já pode ser melhor compreendido e esse essa expansão do esse programa de polos isso é fundamental não para recuperar viciado mas para evitar que novas crianças fiquem disponíveis fora da escola para poder entrar no vício se nós fizermos um programa de polos de ensino é por tempo integral ensino integral é um programa ousado nós poderemos evitar que daqui ao ano que vem daqui a dois anos três anos quatro anos que essa meninada de hoje entre no vício porque está aqui a pesquisa mostrando como é difícil sair desse vício então a prefeitura está preocupada com isso isso é muito importante parabéns secretária presidente vereador foram os três eu faço outro bloco lá para o baixo antes da secretária falar só espero que esse projeto que o NAMI pediu não vai para o centro hoje aqui em Cambori deixa um restinho para as outras comunidades também só peço vereadora vereadora Neuzinha sobre o DS de AIDS a Sonia ela fala que não é um serviço o setor da vigilância epidemiológica a dificuldade de contratação desses profissionais citados é realmente enorme vista a questão dos médicos que a gente vê no noticiado estamos no concurso interno de profissionais que desejam atender outras especialidades que se formaram para suprir internamente essa carência então ela está atenta a essa questão a questão do tempo integral como eu disse aqui é o nosso grande desafio realmente essa integração porque eu falo muito né Adriana que o integral a gente percebe que ele precisa avançar naquele número de 7 mil 8 mil crianças né Adriana que hoje estão no período integral aqueles que realmente ficam todos os dias sobre a responsabilidade da escola esses a gente tem o firme propósito de fazer essa agenda ser ainda mais interessante ser mais incrementada mais encantadora para eles mas o nosso desafio é oferecer escolinhas de esporte para esse alunado não só sobre a condução da escola mas sabendo que no Alvarez Cabral tem uma escolinha da Semesp que vai acolher esse aluno sabendo que lá na cultura no teatro no Mucane no Museu do Negro tem lá uma aula de violão que vai atender esse aluno fazer a integração dessas tantas opções que hoje não se comunicam então é esse o desafio sabe vereadores que nos fez essa busca por um PPA integrado porque a gente sabe que existem forças que estão subaproveitadas e que a gente pode fazer chegar ao alunado de Vitória então assim essa questão do autismo né Soni também é uma questão que a gente tem trabalhado na Secretaria de Saúde até mesmo na de Educação que eu vi a Adriana inclusive falando sobre isso recentemente há uma necessidade de incremento dessa política a gente sabe disso é um desafio e aí Rogerinho realmente o circuito praças e parques como eu falei ele tem nos parques municipais de Vitória né um compromisso muito sério de todos os administradores regionais nós temos a Secretaria de Obras sabedora de que o programa parques e praças circuito cultural circuito de praças e parques de Vitória é prioridade deste governo então lá na CEMOB tem aquele que vai visitar frequentemente o parque que vai querer ver vereador Vinícius se a redezinha da quadra de futebol se ela está rasgada então assim se o cuidar do que está pronto é uma premissa de nossa gestão e assim a questão do águas limpas né nós temos um secretário que é referência no assunto com o governo do estado que é o secretário Sérgio Peterli e assim você pode sempre cuidar com ele porque ele é a nossa referência para os vereadores e para os secretários municipais na interface com o governo do estado especialmente na área que diz respeito a CESAM falando sobre isso secretários nossos aqui presentes todas as secretarias do prefeito Luciano Rezende da nossa prefeitura municipal de Vitória tem o compromisso de até 5 de dezembro ligar todos os prédios públicos a rede coletora da CESAM isso por incrível que pareça pode dizer né vereador que como nós vamos cobrar sei que a gente também tenha feito o nosso papel então nós temos a intenção de receber recursos também do governo do estado para executar essas ligações também de particulares com certo patamar de renda mas queremos mostrar também Vitória fez o seu dever de casa e aqui cada secretário tem seu compromisso até 5 de dezembro a nossa meta de ligar todos os prédios públicos a rede coletora da CESAM e a sua fala sobre táxi vereador Rogerinho realmente ela tem sido feita na questão da lei né que está sendo revista e essa discussão sobre o taxímetro eu acho que pode ser trazida a gente eu vou levar o prefeito Luciano a sua demanda e vereador na Michec obrigada eu acho que é ousada realmente a integração nós temos desde o primeiro dia esse propósito de integração entre as secretarias de dizer para o Alberto eu Alberto Soli Sueli todos aqui temos que nos integrar porque só isso fará o alcance de tudo que foi colocado aqui como ousado realmente até o centro de línguas que foi compromisso de campanha de nosso prefeito Luciano Rezende que é realmente um saldo que a gente quer dar sabedores que somos né de que a receita ela não promete ser muito animadora é isso vereador Fabrício Gandinho vereador Marcelo presidente secretária Lenise secretária até porque foi citado muito aqui que a cidade de Vitória é uma cidade náutica e até porque também o prefeito Luciano foi contemporâneo meu lá no Alves Cabral atleta junto comigo inclusive seu irmão também Marcelo um remador nessa questão náutica eu fiz a indicação embaixo da ponte da passagem faz divisa com a UFIS para que se possa criar uma guarderia desse mesmo nível que tem ali na curva da Jurema o vereador Luiz Emanuel também fez a indicação ali embaixo daquela ponte também em relação a indicação não o projeto de lei o vereador fez e eu fiz a indicação para se criar também lá a guarda municipal o posto da guarda municipal até porque aquela região ali é muito desprotegida né eu quero saber se vocês têm essa visão em relação a isso até porque é um terreno quase 8 mil metros quadrados que é da prefeitura e as pessoas já estão invadindo as pessoas usuárias do crack já tomaram conta daquela área inclusive tiraram arrancaram de lá uma cama atual até que o coronel Wellington está revendo essa questão lá em relação a praça também que o vereador Luiz o vereador Davi e outras pessoas que o vereador Zé Zito citaram sobre a questão das praças e parques acho que uma das maiores riquezas que nós temos na nossa cidade essa questão dos parques e praças na nossa cidade deixo aqui minha sugestão que a praça lá de Jardina Penha ninguém aguenta mais aquela praça aquela praça de Jardina Penha vem reunido com o secretário Paulo Renato estão em discussão mas está demorando muito estive lá na associação dos moradores as pessoas querem a regulamentação daquele espaço que seja no mínimo no máximo aliás no máximo dois dias de uso do qual hoje é uso permanente e tem pessoas lá que vendem ponto um para o outro e estacionamento de carros no meio da rua óleo de uso nos bueiros quer dizer as pessoas não podem usar a praça cidadão comum a praça virou um comércio até que possa a administração estar fazendo isso e para encerrar fiz algumas indicações também na construção de algum centro de convivências e terceira idade daquela área lá de São Pedro se a administração tem algum pensamento no centro de convivência daquela área Obrigado vereador Luiz Palavari Secretário Alineiros em nome da senhora eu queria a todos aqui da prefeitura mas uma questão que está muito latente na nossa eu estou falando aqui pertinho não está então uma da questão que fica muito latente na nossa especialmente na região do complexo da penha é a questão da segurança quer dizer é lógico que tem outros pontos de vitória também que tem problema de segurança e no primeiro momento a gente pensa logo na questão repressiva é botar posto avançado de guarda é botar policiamento mas a gente sabe que a única forma de a longo prazo acabar com isso é na questão preventiva quando se fala educação continuada educação de tempo integral essa é uma saída mas a gente sabe também que hoje nós não temos espaço você vai construir uma escola um posto de saúde você não encontra um espaço para poder se construir alguma coisa aqui eu queria dar uma sugestão existe muitas igrejas com muitos espaços ociosos eu acho que deveria trabalhar essas questões essas instituições e ver a possibilidade de nesses espaços sociólogos está levando algum programa recentemente nós tivemos na hora de serviço no bairro Conquisto e vimos lá a banda mirim da polícia militar os meninos bacana lá tocando tocando muitos instrumentos então por que que não se pensa na possibilidade de levar para esses bairros principalmente os bairros carentes algum ensinamento de instrumentos dos vários instrumentos via secretaria de cultura eu acho que é uma saída é onde você pode estar puxando dessas crianças tirando esse elo que tem a criança e o tráfico porque a gente sobe em determinados locais do morro aí a gente vê crianças com 5, 6 anos brincando no meio de traficantes com armas pesadas e é uma escola que não tem outro futuro a não ser a morte então a gente gostaria de ver a possibilidade de um projeto nesse sentido de parceria com as várias entidades para poder fazer com que essas crianças realmente possam ter um futuro melhor obrigado vereador vereador reinaldo bolão presidente quero cumprimentar secretária lenisa que eu cumprimento aqui todo o staff da prefeitura aqui secretária essa câmara ela aprovou no PDU da cidade uma área de aproximadamente 120 mil metros quadrados em zona do parque tecnológico naquela região da grande goiabeiras gostaria que a senhora fizesse uma dissertação como é que está a implantação do parque tecnológico naquela região porque nós tivemos a informação que inclusive já está para se começar a construção do centro de inovação e a comunidade de um modo geral lá não tem conhecimento dessas atividades que vão ser construídas lá então eu gostaria que a senhora fizesse uma dissertação já inclusive solicitei uma agenda com o presidente do CDV o André Gomid para que a gente possa esclarecer inclusive levar essas informações à comunidade que a comunidade não tem essas informações e a segunda questão que eu queria solicitar que a senhora fizesse um esclarecimento também o vereador Marcelão já colocou aqui é com relação a ocupação das nossas praças com relação a regulamentação desse espaço público porque qualquer local que você vai em Vitória hoje você vê as nossas praças ocupadas com barraqueiros umas ocupando dois dias outras três outras quatro às vezes a semana toda então eu queria saber da senhora como é que está a regulamentação o projeto de lei que regulamenta a utilização desse espaço público das praças cerrado vereador ok vereador já nove minutos secretário sim secretário vereador Marcelão que começou essa rodada aquele espaço vereador da ponte da passagem ele cabe sim uma guarderia e é uma ótima sugestão nós podemos apreciar essa indicação que já fora feita e em especial nesse modelo que a gente quer fazer para a guarderia da praça dos desejos aproveitar e abrir possibilidades em outros pontos da cidade então essa questão Sandra Monarca aqui presente queria que fosse pensada para aquela área se realmente tem essa vocação essa possibilidade da gente estar lá na hora que a gente fizer essa chamada para a guarderia lá da praça dos desejos ver também um modelo que possa ser replicado em outros pontos da cidade em especial o embaixo da ponte da passagem nesse sentido o posto da guarda municipal talvez seja necessário não sei se um posto vereador Marcelão teremos que sim tomar muito cuidado na ocupação de muitos espaços que impõem também custos de vigilância então assim abertura de novos prédios públicos eles pressupõem também novos gastos então nós faremos essa discussão com o nosso secretário Wellington né Wellington se assim for possível dentro do planejamento também está aqui a escutar eu acho também que seria muito importante pelo ser um extremo da cidade né temos realmente a intenção de colocar em pontos estratégicos da cidade pode ser que sim mas não teria essa resposta nesse momento é o centro de convivência da terceira idade aí eu não sei se responderam aqui pra mim em relação a São Pedro se a gente teria essa resposta agora mas o nosso PPA tem a previsão de construção de definição de três espaços e aí vereador vereador Rogerinho vereador Luiz Paulo Morim que já falou comigo sobre esse assunto um deles pretende ser aquele de convivência social de bailes e ser uma referência para a cidade inteira então em nosso PPA não sei se já já passei aqui esse programa ele fala também do baile dos idosos que é um propósito de um desses centros que a gente quer fazer acontecer na cidade de Vitória por perceber que é uma legítima pretensão desse segmento então assim esses espaços por exemplo estamos discutindo com o governo do estado Arthur da Costa e Silva uma escola Adriana Esperandinho que a gente pretende permutar com a área da Exesp ali mas ter continuidade dessa área para um centro de referência da assistência então estamos em avançadas negociações para a utilização de espaços já existentes na cidade para a instalação de novos centros então São Pedro aí eu vou precisar da resposta se alguém já tiver se não fico lhe devendo São Pedro é esse aqui tá vem enquanto isso por favor morro espaço de segurança desapropriação nosso controlador geral do município Luiz Fernando ele tá conduzindo um trabalho fantástico que vocês todos terão acesso que é todo o elenco de imóveis que ao longo de muitos anos foram desapropriados foram adquiridos e não foram dadas as destinações ainda então as vezes por exemplo nós estamos Luiz Emanuel já de olho num imóvel para desenvolver o nosso programa Bem Estar Animal então dentro dessa lógica de identificação a gente otimiza recursos existentes com essa identificação pela secretaria se haverá ou não destinação desses prédios para alguma atividade e assim o partilhamento desses imóveis com outras secretarias para que a gente possa de fato executar e sair dos aluguéis executar as nossas políticas e sair muitas vezes dos nossos aluguéis em relação a clubes e igrejas clubes podem ser por exemplo espaços para a realização do baile dos idosos já cogitamos até parcerias que pudessem ser permanentes para que fosse talvez licitado esse espaço buscado esse espaço para que seja referência para a cidade então temos que de fato otimizar essas condições fazer enxergar estruturas já existentes sem que a gente precise construir porque esses investimentos estarão mais difíceis para os anos seguintes então teremos que nos aprofundar naquilo que já temos e ocupar esses espaços igrejas para municipalização por exemplo é uma questão que a gente pode de fato trazer para a educação ampliada é muito bem vinda então essa parceria com essas igrejas esses espaços que são de co-gestores da cidade que são as igrejas as associações enfim toda a sociedade a gente quer trazer como co-gestor da cidade partilhar das nossas políticas vereador Bolão em relação ao centro de inovação a notícia que eu tenho de vamos botar aí uns 10 dias atrás que faltava uma única certidão do cartório aí André pode me atualizar do Constantino da Dauto para que a área toda ficasse regular para que de fato pudéssemos lançar esse edital é oi já é previsão de ser lançado o edital é fim deste ano ou início do ano seguinte o início do ano seguinte o Alberto está falando então o que necessitou que nós ainda não levássemos esse assunto para a comunidade no sentido de informar que o edital já está sendo lançado era essa regularização fundiária da área para que então o centro de inovação desse parque tecnológico pudesse de fato acontecer mas assim eu acredito de alguma forma na gestão gestões anteriores também esse assunto vinha sendo tratado porque não é um assunto de agora é um assunto já bem antigo regulamentação de espaços públicos eu acho que não sei se o Paulo Renato está aqui que é questão das praças a gente já tem uma discussão lá e já tem essa minuta é de decreto ou lei? decreto já está para ser publicado de regulamentação desses espaços se eu tiver esquecido de falar alguma coisa presidente eu posso se o senhor me permite eu esqueci de fazer mais uma pergunta para a secretária se o senhor me permite posso? tem a réplica vereador fica à vontade a secretária ela expôs aí com relação a questão do na queda da arrecadação do município vem diminuindo eu queria secretária que a senhora fizesse uma explanação aí quais são as ações porque nós temos aí 15% da saúde 25% da educação você oscilando entre 27 e 28% então quais são essas ações que estão sendo tomadas com relação a redução no custeio para investimento na cidade a redução as ações da redução do custeio para investimento na cidade você está perguntando de fato quais foram as ações que de fato foram tomadas as ações na redução do custeio para investimento em função da arrecadação que vem caindo na cidade conforme a senhora relatou aí nós temos feito muitas ações vereador no sentido de observar todo o gasto todo o gasto da prefeitura de Vitória tem que ser feito com qualidade desde número de cargos comissionados porque nós temos o compromisso de 20% a menos de cargos comissionados até o fim do ano e nós já estamos muito próximos disso isso é o primeiro sinal em relação a contratos de aluguel tudo isso nós estamos já prevendo vou dar uma notícia aqui muito interessante a nossa proposta por exemplo é que em breve a Secretaria de Cultura ocupe definitivamente o espaço do Saldanha da Gama que a Secretaria de Esportes vá para o Tancredão e assim nos próximos dias já tem licitação dessa obra interna dentro do Tancredão para receber a Secretaria de Esportes do município então tudo em busca de otimização e redução de gastos fazê-los mais bem feitos para que canalizemos esses valores para a área de investimentos que é isso a gente precisa fazer o tempo inteiro horas extras que elas sejam realmente sempre observadas então muito daquilo que a gente gasta hoje tem sido objeto de reflexão tudo, tudo, tudo para falar a verdade os contratos de auditoria até mesmo o pagamento de comissões porque diminuímos comissões até de comissões de licitações porque sabemos que não há condições da gente continuar com o custeio crescente nós temos que estancar qualquer crescimento e até mesmo fazê-lo retroceder para que possamos atingir níveis satisfatórios de investimento então assim para que a gente não passe da agenda de hoje para uma agenda muito de orçamento de valores eu peço que quando dá vinda do secretário Alberto a gente porque ele virá para o momento de explanação da peça do orçamento 2014 a gente possa fazer essa explanação de orçamento e das finanças do município Obrigado Só Só vereador Gandino é só para uma coisa muito mínima viu secretário na questão da secretário na questão da guardaria lá da da UFIS embaixo da ponte a indicação que seja como é os quiosques da Praia de Cambori como é o quiosque da da Corvo da Jurema que a prefeitura possa licitar até o cara que ganhar a licitação ele construir e explorar entendeu aí a prefeitura não tem custo nenhum em relação a isso e fica um negócio bacana para a cidade esse realmente esse realmente é o modelo porque não temos a pretensão de construção a secretaria de desenvolvimento da cidade ela dá as diretrizes para essa construção ela fala como pode ser ela já estabelece os parâmetros desse espaço e assim a gente faz a concessão com investimento pelo concessionário é desse molde sim vereador você tem toda razão vereadora Neuzinho queria fazer o registro só para a gente Oi é porque nós não vamos voltar nessa já passamos educação e eu gostaria falou da educação mas está incluído as secretarias sobre os cajuns que a senhora porque quando vai passando vai passando assim os tópicos né então falou ali sobre os cajuns estava escrito cajuns existe alguma possibilidade de mudança nos arcos dos cajuns para que não sejam apenas lúdicos como a senhora falou de integração de secretarias o cajum está no tema da educação mas eu sei que ele é ligado a ação social qual a probabilidade já existe um estudo de mudança nos arcos dos cajuns considerando que hoje ele é muito lúdico porém a idade de 7 a 17 anos sendo que nós sabemos que a criança de 14 anos nós teríamos que estar levando ele para o menor aprendiz para 16 anos está entregando no primeiro estágio se ele trabalha só lúdico ele não se prepara ficando de fora ainda dentro da ação social qual a probabilidade não sei se existe esse estudo hoje é todos os atendimentos feitos na ação social pela lei federal é baseado na lei orgânica federal na loas na lei orgânica da assistência e dentro dessa lei orgânica quando fala de um quarto de salário mínimo eu queria saber qual a probabilidade nós estamos tramitando uma proposta aqui de indicação de para efeito apenas de sepultamento não para efeito de cesta de nada disso para efeito de sepultamento qual a probabilidade de ser meio salário mínimo ao invés de ser um quarto e por último falamos aqui sobre segurança aproveitando a presença do coronel Wellington da secretária de educação Adriana nós tivemos uma conversa como está o estudo da escola Paulo Roberto no Morro São Benedito essa aflição dessa fala agora veio considerando acabou de ser assassinato hoje lá um garoto de 13 anos no Morro domingo retrasado um de 12 há três dois meses atrás mais um de 12 anos e a fala é o colégio lá está hoje o estado presente né programa estado presente tivemos essa conversa muito adiantada já com a secretária aproveitar a presença do coronel Wellington tivemos no governo do estado já tivemos procurando parceria com o SECRE para que pudesse de fato remover as crianças do Paulo Roberto porque é a única escola do estado que funciona de primeira a quarta e sabemos que até para arranjar um serviço de gari tem que ter oitava então nem formar gari lá no Morro São Benedito nós não vamos formar porque só vai até a quarta série então qual é a perspectiva daquelas pessoas qual a probabilidade de sentarmos né já tivemos também com o deputado Roberto Carlos considerando que ele está na frente parlamentar do estado presente com todos esses atores para adiantar esse processo da construção daquela escola muito obrigada obrigado vereador secretário quer responder antes ou pelo bloco então vamos vereador Luizinho mais algum vereador gostaria de escrever vereador Devani vereador Vinicius quero parabenizar a administração né já é uma mudança né que eu acho que é a primeira vez que o PIA vem para essa casa para ser esplanado é a primeira vez então é uma mudança porque não acredito da mudança vai anotando aí porque é a maior mudança eu queria parabenizar nossa secretária e pedir ela que reviste nós temos um projeto chamado mão na roda o projeto mão na roda é um projeto que atende as pessoas deficientes e a gente sabe da dificuldade dessas pessoas esse projeto está na Centran eu porta a porta porta a porta esse projeto está na Centran eu acho que deveria estar na ação social né porque é um projeto social e a gente sabe que quando esse governo atumou posse nós tínhamos 350 pessoas na linha de espera mas hoje nós temos 230 pessoas na linha de espera se tem uma previsão de a gente baixar esse nível melhorar colocar mais ônibus nesse projeto com outra outra coisa que eu queria colocar é com relação a Avenida Iberamar Avenida Iberamar é um cartão postal da nossa cidade e da nossa comunidade porque estou aqui na Santa Maria Montebello onde nós damos de frente para a Avenida Iberamar onde está sendo invadida por muitas embarcações fizeram ali até estaleiros na vaga na porta na coisa ali virou uma marinha aquilo ali com embarcações de grande porte ali na Avenida Iberamar e nós temos uma solicitação da nossa comunidade e também desse vereador que pediu atracadores ali na Avenida Iberamar para atender aquelas embarcações de pequeno porte que são pessoas que vivem da pesca ali como tem na Praia de Soar e até hoje não fomos atendidos e gostaria também quando a gente vê a polêmica da problema da terceira idade a gente sabe que nós tivemos um grande desgaste na cidade de Vitória como foi destituída a idade de Santa Maria e Montebello a Associação Capixabos dos Idosos uma entidade particular dentro de uma área pública que foi tirada da idade de Santa Maria mas aí deixou a nossa o nosso povo da terceira idade meio desorientado porque a Associação Capixabos dos Idosos era uma referência onde os idosos tinham um local de se divertir dançar que a dança é realmente uma terapia a gente sabe disso e nós aí ficamos ainda o plano da terceira idade está desamparado nessa nessa atividade de dança então a gente vê que existe centro de referência em alguns bairros mas eu fiz até uma indicação para que nós pudéssemos estar criando em Vitória o centro municipal municipal que atendesse centro municipal da terceira idade no local bem amplo que pudesse atender a toda a cidade de Vitória não só São Pedro nem Goiabê nem a gente da Penha de Caburi mas esse centro foi um centro de referência municipal da terceira idade que englobasse todos os bairros num só local para que nós pudéssemos dar as pessoas da terceira idade que um dia nós vamos chegar lá com certeza nós já estamos a caminho para que nós pudéssemos chegar lá na terceira idade tivesse um local organizado e que fosse gerenciado pela secretaria de acesso social como nós tentamos na Ilha de Santa Maria naquele local que nós tentamos fazer uma parceria com a associação Cabo Chaves Idosos que é uma entidade particular nós tentamos fazer ali que era 3 mil metros quadrados onde vai ser feita a unidade de saúde nós tentamos ali fosse um centro de referência aonde fosse gerenciado pela prefeitura mas a associação não aceitou na época porque a associação queria continuar gerenciando e quando a prefeitura fosse gerenciar tinha que ser de acordo com a municipalidade no mais um obrigado espero que a gente faça esse centro de referência municipal para atender a terceira idade obrigado vereador Luizinho vereador Devani tem 3 minutos secretária Lenise o meu boa tarde obrigado pela presença pela presença brilhante da senhora pelo trabalho pela transparência prestada ao cidadão vitoriense obrigado pela presença de todos os secretários diretores supervisores de toda a equipe técnica do prefeito Luciano Rezende secretária eu irei não irei pegar um gancho mas já estava pautado para falar da terceira idade da melhor idade nós tivemos ontem nessa casa uma audiência pública onde compareceram mais de 200 idosos é difícil tirar um idoso de casa e trazê-lo a uma câmara municipal haja vista que a população não tem tanto interesse pelas decepções provocadas a nível de Brasil nós temos hoje no Brasil secretário em torno de 23 milhões de idosos desse total de 23 milhões de idosos 1 milhão e 200 sofrem do mal de Alzheimer nós temos hoje em Vitória 26 mil idosos alguns já ultrapassaram os 100 anos de idade se ouve muito falar de abrigo de asilo se preparar unidades para proporcionar ao idoso uma qualidade de vida talvez melhor a gente acompanha secretária que o idoso ele é vítima da sua própria idade ele é vítima do descaso e ele é vítima também um pouquinho dos órgãos públicos no geral não é de uma ou outra instituição qualquer que seja o que nós precisamos no meu ponto de vista já vista que ontem nós tivemos aqui uma juíza um delegado secretário da secretaria do idoso do distrito federal se dispôs a estar aqui conosco para nos ajudar nos orientar o idoso ele é vítima de familiares que em alguns casos mal intencionado fraude o idoso o idoso é vítima de um familiar não preparado para lidar com uma situação do idoso e se ouve dizer o seguinte o idoso volta a ser criança e o familiar sem esse preparo psicológico sem um preparo técnico e muitas das vezes sem disponibilizar de tempo ele acaba tratando o idoso como criança realmente com repressão senhor presidente devalir só um minuto pedir silêncio para que a gente ouvisse o nobre vereador senhor presidente vereador mais um minuto por favor silêncio para concluir e aí vem a punição o idoso é punido é trancado trancafiado dentro de um quarto ele quer sair não pode porque não tem ninguém para lhe acompanhar o que eu quero sugerir a secretária é que possamos avaliar com muito carinho a criação de uma secretaria para terceira idade no município de Vitória levando em consideração que o Distrito Federal é pioneiro e funciona muito bem no Distrito Federal trazendo aquele governo uma aprovação satisfatória pois existe ali uma secretaria específica para cuidar de uma classe menosprezada e esquecida muitas das vezes por todos nós não só pelo poder público mas pela sociedade eu gostaria de deixar essa sugestão gostaria que a senhora avaliasse com muito carinho para que possamos proporcionar a mais de 26 mil idosos no município de Vitória esse privilégio de ter uma equipe técnica prestando atenção e preparando também os seus familiares porque não adianta tirar o idoso de casa leva para uma academia se quando ele retorna para casa a família não está preparada para lidar com o momento para lidar com o idoso então nós precisamos de política de prevenção nós precisamos de política de educação e nós precisamos de uma campanha publicitária de repente criar uma cartilha para orientar as pessoas orientar os nossos legisladores orientar o cidadão comum orientar a sociedade civil organizada para ter esse preparo e lidar com o idoso da melhor forma possível muito obrigado senhor presidente muito obrigado secretário vereador Vinícius Simões pelo tempo três minutos o secretário Alberto pede licença o prefeito tem chamado ele e assim eu peço a todos a licença do secretário Alberto que a gente continua aqui até porque ele estará como eu disse nós estaremos em data próxima retornando a esta casa de leis para que possamos detalhar então o orçamento é o secretário da fazenda ele é o secretário da fazenda tem recurso lá para desapropriar aquela clínica letícia lá não da Gurujica vê lá se tem um recurso bacana para a gente construir um MF obrigado vou responder já o vereador Devani e assim também falar o seguinte nós estaremos em data próxima também enviando a câmara municipal e aí vai de encontro um pouco com essa sugestão que é a diminuição de duas secretarias conforme compromisso também esse projeto de lei vereadores virar para esta casa de lei em data próxima já a redução de duas das 23 secretarias que temos então assim sabedores somos da importância dessa política porém o momento ele não nos permite a criação de novas estruturas administrativas porque é realmente decrescente quase decrescente decrescente a questão da receita no município de Vitória e assim em todos os municípios que a gente tem aí relação próxima então a gente sabe disso tudo sabemos que temos que intensificar ações para essa política voltada ao idoso como temos aqui descrito mas assim não temos nesse exato momento uma perspectiva de criação de uma nova secretaria por ser uma absoluta necessidade é o enxugamento dessas estruturas administrativas sabe vereador mas suas palavras são totalmente pertinentes e vem o encontro de nosso PPA porque é uma política muito necessária de ser incrementada na prefeitura no município de Vitória vereador Luizinho essa indicação legislativa que foi feita para que essa essa estrutura atendesse todos os bairros de Vitória está inserida como eu disse em nosso PPA essa é a nossa proposta estamos em busca desse espaço se no primeiro momento será uma parceria mais adiante será executado em formato de estrutura nossa será um passo gradativo mas temos esse propósito em nosso PPA e essa questão da lista de espera na CETRAN ou na assistência vou fazer essa reflexão lá internamente levar essa sua consideração Neuzinha os Cajuns na nossa administração aí temos a secretária Adriana a secretária Clarice que está aqui substituindo o nosso vaguinho nós temos o objetivo quando inserimos o Cajun na educação ampliada é justamente esse ampliar esse arco de opções como você colocou que não só envolva a questão da recriação muito mais inclusive da formação do encaminhamento da orientação da educação ampliada que queremos de fato e o Cajun é um espaço de excelência da educação ampliada sobre a escola a secretária Adriana me passou uma nota dizendo que é MF Paulo Roberto vamos licitar o muro de arrimo para executar em 2014 a obra da escola né secretária Adriana após a conclusão vamos iniciar a obra da MF mas para fazer a encosta há um risco de fazer a encosta com as crianças da escola essa é a preocupação de remoção e aproveitando a parceria que nós já está conversando com a secretária então a gente pode então voltar esse tema mais adiante mas ela fala que esta MF será uma escola de tempo integral com atendimento aos estudantes de 8 a 16 com currículo diferenciado incluindo qualificação profissional e iniciação científica e assim em relação a essa questão da segurança lá a gente pode trazer esse assunto lá internamente para maiores esclarecimentos eu acho que é isso Avenida Beira Mar excelência vamos seguir a apresentação Avenida Beira Mar ah sim Avenida Beira Mar em relação a projetos de porto de o que existe de fato ali Alessandra e aquele monte de embarcações e tem um estaleiro ali funcionando ali é verdade você fala em frente a ilha da fumaça justamente a situação o que de fato a gente tem de projeto para a área que a SEDEC desenvolveu vereador foi o projeto para aquela praça do antigo aquaviário e assim nós temos o projeto pronto belíssimo ele tem a intenção de resguardar também o pier para pescadores e tudo mar de convivência é mas assim nós temos a intenção de este ano até iniciarmos já uma parte desse projeto não fazê-lo todo pela situação que nós temos que planejar os nossos gastos o vereador falando muita coisa hoje e assim mas não há para essa parte próxima da ilha da fumaça nenhum projeto mas há para aquela parte ali do antigo aquaviário esse projeto pode ser conhecido inclusive por vossa excelência junto a SEDEC tá ok eu queria antes de Luiz Manel falar que vossa excelência depois tivesse a paciência com o resto dos vereadores estou vendo o vereador fazer tréplica com a tréplica que tréplica quando eu fizer vossa excelência se fosse generoso está no regimento a possibilidade de tréplica eu estou dando a todos tréplica não já foi que tréplica aí eu quero saber de vossa excelência que seja o mesmo palco que dá em Tião dá em Sebastião que Francisco eu não falo porque ele é o papo agora vai dar vereador Luiz Manel tá 3 minutos vereador Vinícius Simões pelo tempo 3 minutos bom é primeiro lugar cumprimentar a secretária Lenise cumprimentar o presidente da casa o vereador Fabrício Gandini todos os vereadores cumprimentar todos os secretários que estão aqui todos os técnicos e agradecer e reconhecer e reconhecer o esforço da equipe do prefeito em administrar a cidade e entregar a sociedade um serviço público de qualidade eu em segundo lugar quero reconhecer o esforço do município secretária na redução de gastos de gastos que podem ser considerados desnecessários como a transferência de setores do município para imóveis não alugados eu acho que isso é uma medida de extrema responsabilidade com o recurso público da redução dos cargos comissionados que também é outra medida e reconheço esse esforço para que haja recursos para serem investidos em outros setores mas quero fazer uma reflexão bem rápida secretária bem simples que me motivou por uma frase do Vitor Hugo um escritor francês que escreveu o famoso a famosa obra Os Miseráveis que trata da revolução francesa da época e ele disse a seguinte frase quem constrói uma escola fecha uma prisão e em cima dessa frase secretária nesse momento tão importante que é o planejamento do município nós precisamos a cada dia entender que o principal espaço de construção da sociedade é a escola e eu só queria deixar essa reflexão bem breve no sentido de que todas as coisas precisam passar por ela seja o meio ambiente seja o trânsito seja a questão das drogas da mulher do idoso seja a questão que envolva a questão dos resíduos sólidos por exemplo do lixo seja a questão do esporte eu só queria nesse momento aqui diante da cidade diante do poder executivo ao lado dos meus colegas vereadores em dizer que toda a cidade neste momento ou agora há pouco estava na escola toda a cidade está dentro da escola e é lá que nós vamos encontrar o caminho secretário como município já ousadamente como disse o vereador Donami relatou no projeto em relação a educação é ali que nós vamos ter a chave mestra da transformação secretária da sociedade de maneira como a gente almeja é na escola que todas as coisas acontecem e lá é que as transformações vão acontecer para a sociedade só queria deixar essa reflexão parabenizar a todos os secretários parabenizar secretário ou prefeito e dizer que para finalizar fechando cada lâmpada acesa que estava apagada cada faixa pintada cada jardim regado com cuidado com zelo coopera para a transformação que nós todos estamos sentindo já e vamos sentir ainda mais eu parabenizo a secretária e ao prefeito por essa prestação e o planejamento aqui na câmara de vereadores obrigado na sequência vereador Luiz Emanuel pelo tempo de 3 minutos obrigado presidente secretária Lenise Menezes Loureiro eu me chamo a atenção primeiro parabenizá-la pela pela sua vinda à câmara naturalmente para prestar conta desse processo de gestação nove meses é uma gestação né e aí surge uma proposta de PPA para a cidade de Vitória eu algumas das das áreas particularmente a secretária de saúde Sonia Ito estará aqui na próxima quinta-feira me parece para falar da sua gestão frente à secretaria municipal de saúde então eu não gostaria de me me adentrar demais no tema de saúde pública só vou destacar dois pontos e sexta-feira próxima faremos aqui uma audiência pública para discutir a eficiência dos gastos com educação no município de Vitória então também não quero adentrar muito essa matéria de qualquer forma eu queria chamar atenção para alguns itens que eu entendo como relevantes até para que o município possa responder primeiro eu quero dizer secretário que me sinto completamente à vontade aqui na função de vereador que tem como prerrogativa fundamental a fiscalização das ações do poder executivo então o que me cabe aqui nesse momento é naturalmente não só cobrar mas é a partir da nossa possível crítica é orientar é ajudar na orientação para poder que o modelo final seja melhor contornado eu penso que essa é a forma mais republicana de se relacionar do ponto de vista político então vamos lá no início da vossa explanação a visão o que me chamou atenção mais centralmente foi a questão da cidade de Vitória como uma cidade segura e humana ok na saúde eu não observei ainda pode ser que esteja em outros itens a serem apresentados ainda mas na saúde me foge ainda a capacidade de observar uma proposta de política pública para tratamento da dependência química insisto na tese que a dependência química é uma doença e precisa ser tratada como tal não é um problema religioso as religiões podem ajudar muito na questão da dependência química mas não é uma proposta para que as igrejas tomem conta e o usuário de crack é só mais um elemento de toda uma rede tecida de dependência química que começa pelo álcool então a pergunta é qual é a metodologia científica implementada e qual a proposta para tratamento de dependência química no município de Vitória eu estou insistindo nessa pergunta desde o início do mandato e não obtive resposta até hoje na verdade na prestação de conta do prefeito Luciano Rezende ele respondeu que os usuários de crack estavam sendo encaminhados para o SUS eu insisto no SUS não se trata dependência química o único modelo de dependência química que tem estatísticas favoráveis de recuperação é feito no HPM de Vitória instalado aqui do nosso lado para o setor público e eu não vejo eu acho é uma sugestão já falei sobre isso que o município de Vitória precisava investir num centro de tratamento para dependência pública no município de Vitória investir nisso construir um centro naturalmente adotar uma política pública eficaz e tem vários métodos aí que podem ser orientados para tal eu tenho mais tempo presidente tem a tréplica vereador eu queria aproveitar para acabar de perguntar se você me conta de mais algum tempo abre mão da réplica não vou replicar mais três minutos a questão do bem-estar animal eu ainda não a vossa senhora citou que tem a procura de um espaço para poder cuidar dessa política mas é mais do que só um espaço na verdade nós precisamos de uma política pública real e concreta para que a gente possa pensar nesse tratamento mas vamos aguardar e eu acho que nós temos tempo para poder observar isso ainda educação secretária não há manutenção na rede municipal de ensino em Vitória a última gestão deixou isso completamente abandonado não há manutenção dos prédios da rede pública municipal de Vitória eu quero saber o que que até agora também não houve nessa gestão uma ação mais efetiva para manter os prédios que estão muitos deles caindo aos pedaços em situações eu citaria dois exemplos até para fazer uma pergunta junto com isso escola presidão Amorim no bairro Bonfim tem lá um esqueleto de 3 milhões e meio entre uma creche e uma escola está parado uma das obras paralisadas da gestão anterior e que até agora me parece também que não tem uma ação mais efetiva da prefeitura a gestão atual escola Alvimar Silva acabou de ser paralisada uma obra está faltando dinheiro para poder concluir aquela obra o que que houve né e perguntaria em relação ao servidor da prefeitura de Vitória secretária o restante das perdas salariais acumuladas em relação à inflação foram pagos 3,1% faltam mais 3,1% a orientação é que para outubro quando as finanças equilibrassem esse valor fosse reposto ainda não foi não foi anunciado e fariam a reivindicação em nome de todos os servidores em particular do magistério secretária o limite para recebimento de ticket de alimentação isso é discriminatório e os professores não estão satisfeitos com isso os servidores que superam o salário de 5.300 reais não se justifica eu acho que a prefeitura precisa retomar essa relação está ganhando mal o vereador Zezito muito mal o professor ganha muito mal em todo o país não é só em Vitória não mas aqui com a cidade que arrecada como Vitória nós podemos pensar na política salarial um pouco mais razoável que pelo menos cria uma isonomia entre o professor de Vitória e todas as redes que pagam melhor por último secretária tem uma licitação pública já encaminhada pela secretaria de transportes no valor de 48 milhões de reais para um novo parque energético em Vitória para os próximos 900 dias eu não me chamo a atenção só o volume do recurso apesar de entender que um novo parque de iluminação requer tudo isso o que me chama a atenção é que parece que pela proposta licitatória nós estamos contratando um novo modelo de gestão para iluminação pública em Vitória e não me parece que o prefeito Luciano Rezende encontrou até arrasada nessa área aliás ao contrário Vitória já foi homenageada já foi reconhecida como uma cidade com uma iluminação pública que deu exemplo ao país ainda que vocês tivessem encontrado mas não reclamaram disso quando entraram um pouco do que encontraram e estava realmente debilitado no ponto de iluminação pública não me parece que a cidade precisa rever tudo que foi feito em conselhos inclusive contratar a gestão por um valor acho que é um milhão de reais estar nesse contrato licitatório pedindo essa gestão e por último eu perguntaria se a gente tem que conviver mais um verão sem os quiosques na praia de Camburi aliás eu gostaria de saber qual o valor final do custo dos quiosques que estão em obra e a administração poderia nos ajudar a nos informar nesse assunto que gerou tanta especulação e tanto debate na última gestão e a gente não gostaria que isso ficasse adormecido muito obrigado mais algum vereador gostaria pois não vereador temos vereador o único vereador que não pronunciou ainda foi o vereador o Anderson Marim ok vereador já foi da palavra vereador mas eu não tive nem réplica só uma pergunta muito rápida ok vereador vereador eu acho que não gosta de ouvir minha voz minha voz é meio grossa assim mas não vereador é tranquilo para a gente não não alongar não me alonguei não vereador é rápido é só queria saber se a prefeitura Lenice tem alguma política pública em relação é a esses lugares de de catadores de papel de ferro velhos em modo geral por exemplo no bairro ali onde o vereador Luizinho mora eu passo ali com medo né porque ali tem acho que quatro ou cinco desse tipo de de coisas lá de ferro velhos de papel do qual tinha lá em Goiabeiras também é cuidado pela prefeitura e lá cuidado pela prefeitura e pegou fogo então isso me preocupa muito que esses locais aproveitar a secretária que está aqui presente que esses locais estão sem o varal de funcionamento né funcionando é irregular obrigado obrigado senhor presidente pelo tempo vereador Zezito nada conta o vereador Marcelão mas eu acho muito engraçado nós vereadores fala que tem medo disso vai ali fica com medo na comunidade vai com medo mas na eleição todo mundo está em tudo quanto é lugar perde o medo eu acho que nós tínhamos que ter a eleição é medo pegar fogo lá vereador medo é acidente eu vou em qualquer lugar sem medo vereador esse vereador aqui não tem medo de nada não mas aí estão prontos inclusive pelo tamanho dele vereador não sei que você que todo mundo fale na hora é igual tem igual vossa excelência eu também vejo vossa excelência nos morros mas tem vereador que ele só vai de 4 em 4 anos depois some sabe nem o nome do morro senhor presidente hoje eu fui lá no morro vereador lá em vereador por favor tabuazê então foi um velho também por isso minha preocupação vereador presidente só gostaria de agradecer a solidariedade do vereador Marcelão obrigado secretário Lenise pelo tempo de 9 minutos vereador Luiz Emanuel embora esse trocadilho de uma gestação eu até realmente achei esses 9 meses um período muito bonito que pode fazer essa esse trocadilho com a gestação mas eu percebo que nascerá uma criança forte robusta e que foi de uma gestação realmente compartilhada de muitas mãos e muita discussão uma coisa muito democrática então assim é melhor que o nosso PPA seja feito de forma compartilhada democrática do que simplesmente uma consultoria traga para ratificação um mapa estratégico que dele sejam então impostos todas as diretrizes de uma municipalidade então eu digo para vocês que essa criança ela pretende nascer realmente muito forte porque ela nasce de uma integração de secretarias em relação a eficiência dos gastos da educação e a saúde eu tenho a convicção de que o parlamento tenha que ser realmente participativo fiscalizador e isso é muito salutar para uma gestão pública é importante que essas coisas sejam debatidas tantas foram as sugestões aqui tantas são as contribuições dos parlamentares né Serjão que enriquecem a gestão de nossa municipalidade de nosso executivo então essa fiscalização ela é bem vinda é papel do legislativo essas questões da dependência química eu vou deixar aqui para Soni em momento aí com Luísa Manuel delinear essa resposta porque estará aqui conosco na quinta-feira e eu sugiro que então ela traga essa resposta né e feita aí se necessário todos os encaminhamentos para trazer quinta-feira aqui para nós bem-estar animal vereador Luísa Manuel de fato é lógico que não não é só um prédio existe um programa também feito a muitas mãos dentro da Secretaria de Gestão Estratégica temos uma pessoa referência que é a Virgínia Brandão inclusive é suplente desta Casa de Leis que cuida especialmente desta causa e nos chama uma interface inclusive com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e outros tantas instituições que a gente quer trazer para a discussão e quer fazer um programa robusto que já está inserido no PPA com muito mais recursos que antes não vinha sendo tratado dessa forma o bem-estar animal na Prefeitura de Vitória manutenção predial secretária Adriana pode estar falando especialmente desse momento sobre a presidão Amorim Alvimar Silva chegaram aqui para nós as respostas então eu vou ler todas as respostas que vieram em relação a esses assuntos em especial tem resposta até o vereador Luizinho da Beira Mar a secretária Sandra me lembrou aqui que as ciclovias também tem essa previsão de ciclovias é a manutenção dessa calçada que esse já é uma atuação imediata da Prefeitura em relação a resposta que eu estava dando aqui a manutenção do primeiro semestre vereador Luiz Paulo Luiz Emanuel investimos um milhão e meio em manutenção atendendo a CEMEIs e além a EMEFs e CEMEIs além de 15 mil reais repassados para cada escola via caixa escolar em relação a por exemplo a EMEF Adão Belezar 178 mil citando um exemplo o CEMEI Darcy Castela de Mendonça 156 mil reais e a EMEF presideu a Amorim como foi citado aqui falta desapropriar um imóvel para iniciar a nova licitação em relação ao Vimar Silva Adriana mandou também por gentileza catadores no caso aqui desculpa continuando aqui o vereador Luiz Emanuel outubro é a data que o nosso prefeito deu no sentido de avaliar possíveis avanços em relação tanto a questão do ticket se ele poderá ser ampliado se novo reajuste no caso reposição das perdas salariais poderá ser colocada mas todos nós fiscais que somos também do executivo sabemos que as finanças não nos permitem grandes saltos teremos que usar de muita criatividade até mesmo discutir possibilidade de remuneração por resultados tudo isso nós vamos trazer para um debate ampliado porque nós precisamos ter criatividade inovação porque o recurso não nos permite realmente pensar em grandes avanços de recomposição neste momento licitação licitação não reclamamos disso licitação foi o que vereador que foi dito que licitação não falei do contrato licitatório de 48 milhões para a Secretaria de Transporte e Institutura em relação a essa temática pela importância do tema para a cidade eu sugiro que o vereador Max e licenciado vereador Max secretário Max da Mata venha esta Casa de Lei com o propósito que temos de transparência nas audiências públicas que fazemos agora temos data próxima inclusive de limpeza pública do município acho que é dia 10 não é isso secretário Alex é dia 10 aonde que será no auditório da Prefeitura Municipal de Vitória então esses grandes processos licitatórios eles tem audiências públicas que podem ser por vocês completamente sabatinados estamos totalmente disponíveis e querendo essa participação então que saibam não há nada a esconder essa é uma licitação grandiosa sim mas eu não disse nada a esconder não secretário eu perguntei se o volume que se pretende fazer em Vitória ou de investimento é para fazer um novo parque energético é isso que eu perguntei pois é essa ousadia essa questão de troca de lâmpadas amarelas por lâmpadas mais claras lâmpadas mais eficientes inclusive economicamente falando de redução realmente de gasto tudo isso é colocado como compromisso de nossa gestão então o plano municipal de iluminação pública ele vem no bojo dessa contratação para fazer essa discussão inclusive com a comunidade não é necessário que a gente faça um modelo de gabinete ele será compartilhado e discutido e essa licitação nos permite essa discussão sim com a comunidade trazendo novas tecnologias economizando energia elétrica trazendo mais inclusive segurança para a cidade esse é o objetivo em relação ao valor de quiosque eu acho que talvez o Luiz não sei se ele já me passou ou se ele tem certo o valor de cada quiosque mas a gente tem exaustivamente noticiado essas auditorias feitas deixa eu ver se chegou aqui o André Gomit da CDV nos noticia que vamos lançar em 15 dias o edital para concessão com 50% do valor do aluguel hoje colocado em relação já para valor mínimo de licitação então a gente já sai com o valor mais vantajoso e atrativo para aqueles que pretendem se instalar nos quiosques de Vitória que serão entregues e as obras estão quase prontas inclusive com a licitação né Sueli com a licitação dos exaustores que eu vi que foi feliz a licitação então nós já estamos nos últimos momentos para a entrega desses espaços e também em paralelo a licitação para a concessão dos quiosques mas o custo final dos quiosques secretária então eu preciso exatamente do valor e tenho certeza cadê o Luiz Fernando ele está aqui ainda que é o nosso controlador eu vou pedir que até o fim dessa audiência o Fernando ligue para o Luiz e peça exatamente se ele puder até vir aqui ou trazer porque ele fez uma auditoria já colocou em jornal inclusive muito bem ampliada essa informação para que não houvesse dúvidas em relação a qualquer coisa essa auditoria foi feita então é preciso que eu traga aqui a informação exata porque eu não posso falar em valores sem eu ter essa informação aqui em mãos vereador mas isso está amplamente noticiado todos os quiosques estarão prontos até o verão então estarão todos os quiosques estarão funcionando no verão André todos estarão até o verão cadê o André Gomes sim aqui André sim ok o quarto o quarto será será licitado em janeiro funciona em janeiro os demais antes ok vamos continuar vereador vereador Marcelão eu já respondi não é resistência assim o que de fato a gente tem em relação a área das associações as camárias as marip estão sendo tratados para resistência existe né Alex uma contratação de uma empresa que pensou todo já o espaço inclusive com galpões específicos para sediar essas associações isso foi tratado inclusive na transição com os vereadores eu lembro inclusive com a presença ainda do então prefeito João Coser com uma mensagem de lei que seria remetida à Câmara de Vitória naquela época achamos que a discussão com a comunidade não estava madura o que fizemos então esperamos esse diálogo acontecer o que de fato houve e hoje nós estamos já avançando no sentido da obra vê se é assim Alex o projeto tem uma empresa que no caso eu acho que Arcades Logos que está fazendo esse projeto já está fazendo a entrega desse resultado da área do transbordo como um todo que contempla o espaço para a coleta seletiva para a destinação das entidades de associação das catadoras de material reciclado a minha preocupação também secretária é alguns lugares desses que é em regime privado e funciona sem alvará sem licença nenhuma na ilha de Santa Maria por exemplo na ilha de Santa Maria por exemplo vários desses lá em Itabuazeiro também tem um isso traz rato traz dengue é um problema sério na casa comunidades ok de fato essas duas entidades a gente pretende que elas sejam ampliadas e até trabalhar em cooperativas eu acho até que Alex me dê elementos aqui enquanto eu respondo o vereador Luiz Emanuel em relação a quiosques o vereador Marcelão ele nos pergunta em relação a aquelas entidades aquelas 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 instalações de catadores como por exemplo ali em Santa Maria tem outro em Itabuazeiro ou quantas forem surgindo qual será a política que a gente tem de atração dessas pessoas para lá para o espaço que nós estamos estruturando para que lá seja de fato uma cooperativa o objetivo maior é que possa se tornar uma cooperativa são os Alex são os chamados sucateiros alguém aqui pode destravar aqui porque travou tem mais alguma em relação aquilo lá vereador eu tenho umas informações mas vereador Luiz Paulo desculpa Luiz Emanuel depois da auditoria cada quiosque passou a custar 1 milhão e 96 mil o preço novo vale também para os 3 quiosques que ainda serão construídos segundo o secretário municipal de obras Zacarias Carrareto os trabalhos começam e tem finalidade tem finalização até o final do ano de 2014 está respondido desculpa 2013 podemos continuar a nossa apresentação ainda faltam 18 programas mais 18 itens depois os vereadores podem fazer perguntas por 2 minutos é porque muito do que vai ser colocado aqui já foi perguntado eu acho que isso será fortalecido nessa segunda etapa se nós pudéssemos mudar a dinâmica todas as perguntas dos vereadores pelo prazo de 2 minutos e a fala final da secretária somado os 3 desse mais 2 é o tempo que o regimento prescreve então por isso que a gente 2 minutos é a próxima fase ok mas não sem interrupção todos os vereadores perguntam e logo em seguida aí a gente submete vamos lá a secretária vai continuar para os 18 novos itens pelo tempo de 20 minutos ah sou eu mesmo que vou mexer estou esperando aparecer pode sim habitar vitória gente nós temos aí o habitar vitória e aí temos essencialmente os projetos da secretaria de habitação de vitória tanto o fundo municipal de habitação projeto moradia tem outro também o morar no centro morar sem risco terreno legal terreno projeto vitória de todas as cores essencialmente esse programa trata da secretaria de habitação de vitória ok depois eu vou disponibilizar para a câmara deixarei aqui o arquivo inclusão pelo trabalho aí nós temos acesso ao crédito produtivo artesanato e feiras comunitárias e aí também a de Jardim da Penha tinha uma resposta aqui que a deste ano Jardim da Penha já está sendo feita a fiscalização de trânsito quem foi me perguntou Marcelão já está sendo feita a fiscalização de trânsito e a fiscalização de utilização da praça depende de publicação de um decreto que é aquele que a gente citou aqui o grupo já está constituído só falta publicar o decreto poderia acrescentar aí secretária a questão da vigilância sanitária ok Soni no caso a saúde aqui também essa fiscalização acontecer frequentemente é ressocialização de presos e egressos isso também é uma novidade na nossa administração já temos avançados contatos com a secretaria de justiça do estado estamos trabalhando na firmatura de um convênio secretário Wellington secretário Alex para a vinda dessa mão de obra em parceria com o objetivo de ressocialização dessas pessoas infraestrutura de edificações públicas e aí vem a construção e reforma vereador Luiz Emanuel de edificações da SEMOS da SEME tem lá uma ação específica nesse sentido mobilidade urbana integrada aí temos esse assunto muito evidência no momento e ali temos os detalhamentos desses projetos e atividades das secretarias envolvidas eu falo das secretarias porque temos também ações de obras aí colocadas até com o governo do estado recuperação asfáltica remoção de veículos e o porta a porta citado aqui pelo vereador Luizinho modernização administrativa quando a gente fala em redução de custos aqueles que podem ser feitos com maior otimização ali está por exemplo o gerenciamento melhor da frota municipal o observatório da despesa pública municipal caminhamos inclusive para observação de custos de pessoal por unidade dentro da unidade administrativa não só na SEMAD fazendo isso mas também a gestão ser na próprio órgão de origem operação ampliação e modernização das atividades de fiscalização de limpeza padronização de minutos de contrato para dar maior celeridade e aí Neboécio a gente tem aí a proposta de caminhar Frederico nosso procurador geral para a Câmara nos próximos dias uma autorização para adesão à ata de registro de preços não só não só entre secretarias mas também com o Estado do Espírito Santo ou quem sabe fora da cidade do Estado Onde Anda Você é conhecido já de todos foi citado aqui por alguns alguns vereadores e aí tem um rol de projetos e atividades desde o acolhimento consultório a Escola da Vida que já tem projetos sendo orçado o projeto Sandra da CEMOB está na CEMOB para orçamento já para orçamento então nós temos aí alguns assuntos o esporte noturno que já está em execução na região de Goiabeiras Mari Ortiz desculpe ah não continuando recessão pelo trabalho que é um dos propósitos da Escola da Vida que vocês vão conhecer em breve esse detalhamento que é um espaço que será possivelmente na região de São Pedro revitalização de espaços que aí são espaços públicos de ruas e praças também vão ao encontro de onde anda você potencialização da segurança alimentar e nutricional é outro programa eu vou passar aí gente se tiver e aí tem implantação das cozinhas comunitárias e temos aí na Luiz Paulo a região do Itararé que tem uma cozinha já comunitária para ser entregue já está próxima né programa de atenção ao idoso vereador Devani Luizinho todos que militam nessa causa virador Rogerinho ampliação e manutenção de serviços de convivência qualificação desses serviços estruturação do baile do idoso e vida ativa da terceira idade programa Juventudes nosso gerente está ali atrás o Glauber né e esse programa envolve não só onde esse gerente está que é a Secretaria de Cidadania envolve também outras secretarias a Secretaria de Cultura a Secretaria de Educação a Secretaria de Esportes tudo isso dentro da intersetorialidade dessa nossa proposta de PPA programa Terra promover a melhoria da qualidade vocês conhecem bem essa proposta a gente pode passar já é um programa que vem ao longo de anos 2.7 geração de trabalho e renda também essa orientação acontece em nossos pontos do terra ok o bônus moradia que é uma política que acontece na habitação também está dentro do terra porque é uma política intersetorial qualidade ambiental da cidade e aí a gente tem a reestruturação do orto municipal de Vitória Rogerinho está ali em destaque olha lá a reestruturação do orto municipal de Vitória aí no viés no viés de ser realmente o orto da cidade saneamento ambiental integrado e aí a gente tem já licitado e já vencedora a empresa que será a executora do plano municipal de saneamento porque essa é uma das condições da política nacional para captação de recursos e aí a empresa já está escolhida para desenvolver esses trabalhos e aí tantas outras ações como ali colocadas saneamento ambiental integrado também tem a reestruturação da segregação dos resíduos recicláveis aí o Marcelão que fez essa pergunta está dentro de saneamento ambiental integrado essa política e como falou o presidente uma vez ele me perguntou cada vereador pode conversar diretamente com o gerente desses programas claro para conhecê-los a gente pode passar a lista vou deixar aqui a lista de cada gerente dos programas então os gerentes estarão à disposição para receber esses questionamentos o que facilitará muito o conhecimento das políticas essa é a lista aqui que depois a gente pode disponibilizar para todos com o celular por favor ouviu secretária deixa eu chegar então para todos eu faço chegar o e-mail de vocês com as identificações sociedade sustentável aí está o bem-estar animal vereador Luiz Emanuel e a feira mais legal e aí a feira mais legal é aquela feira a feira orgânica secretária Alex está dentro do feira mais legal secretário Alex a feira mais legal aqui ó tem a feira orgânica de chartingamburi aqui dentro também ok que recentemente foi iniciado só uma uma sugestão sem interromper mas interromper na senhora eu fiz uma indicação inclusive para se estender a feira mais legal essa padronização de barracas nessas barracas que ficam permanentes pela cidade em alguns locais estratégicos na cidade então a sugestão que de repente a gente pode estar conversando sobre isso eu acho que é legal para a cidade também ter essa padronização para não avançar nas calçadas urbanidade sustentável e aí temos uma lista de três lâminas de ações com o objetivo de construir uma cidade mais humana segura e sustentável reconhecendo o papel aí da planejamento da gestão e do desenho urbano na abordagem das questões ambientais sociais aí tem um leque de projetos aí dentre eles a questão da manutenção das regiões administrativas aproximação com o cidadão o monitoramento do PDU e agora a revisão dele né as obras de contenção de encostas que fizemos muitas que podemos inclusive prestar contas porque prevendo as chuvas de novembro vereador Nami nós temos aí muito o que apresentado que foi feito após o episódio lá no centro da cidade então temos muito a mostrar aqui nesta casa de leis o plano municipal de redução de risco dentro de uma preocupação com uma cidade e uma urbanidade sustentável o projeto Orla e aí a secretária Sandra me pede que telepaticamente recebesse a mensagem que nos próximos dias aí vamos botar aí no próximo mês né que dia que pretende ser secretário o lançamento do projeto Orla um concurso nacional que aí pretende ser pretende ser uma mudança e aí a gente estende toda a Orla da Bahia Noroeste para o concurso nacional de projetos vamos ter um momento muito importante aí nos próximos dias sobre isso valorização do servidor também um dos pilares de nosso eixo de dimensões lá do mapa estratégico realização de concurso público não por hora se me perguntarem ainda não há essa previsão a cautela no momento dessa administração mas há que se prever a necessidade desse concurso reestruturação revisão do estatuto do servidor o vale alimentação tem que estar previsto como já fora concedido por esta casa de lei também né em lei específica ela vem para dentro do plano plurianual vitória da segurança e nesse caso específico o Elton tem essencialmente a secretaria de segurança urbana aqui nesse programa e aí tem grupamento aguarda 24 horas que já é uma atuação uma mudança desta gestão a reestruturação o salva-mar o salva-mar este ano é uma mudança né o Elton ele está dentro da secretaria de segurança urbana vai para a segurança está em saúde e vai para a segurança ok vitória do esporte esse também é um programa essencialmente do esporte que aí tem o brincar nos bairros que aí a gente tem ali essa publicidade ali embaixo do nome vitória do esporte porque já se iniciou nós já temos o brincar nos bairros que tem o propósito de levar lazer para áreas que não existem praças que não tem tanto acesso a equipamentos esportivos e de lazer e outras tantas ações como por exemplo o projeto Academia Popular o Paradesporto inclusive Jogos da Terceira Idade tudo dentro do Vitória do Esporte e Vitória da Cultura com a Casa do Ler e do Saber compromisso nosso prefeito Luciano Rezende a criação da Orquestra Municipal que já é objeto de discussão inclusive com a a FINDES a Camerata do César a gente tem trocado já algumas a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo já temos trocado algumas conversas né secretário Alexandre para que efetivamente possamos ter em Vitória a criação da Orquestra Municipal Vitória Cultura e aí continua com a reformulação da Lei Rubem Braga esse é o objetivo também que a gente possa rever essa legislação e outras tantas ações dentro desse programa que é essencialmente da cultura obrigada a todos eu acho que essa é a apresentação que eu preparei estou à disposição para perguntas obrigada a todos vamos abrir a segunda rodada agora completando os cinco minutos que o regimento prescreve pelo tempo de dois minutos podendo ter réplica por dois minutos ok vereadores então primeiro vereador escrito vereador vereadora Neuzinha o vereador Luiz Manuel falou muito bem sobre a questão da dependência química eu queria aproveitar essa fala e lembrando que uma época nós entramos com a proposta aqui daquela igreja tabernáculo de Deus que o ministério público ela fechou está fechada e ela proposta uma central de tratamento dependente de química e psiquiatria já que a dependência química ela potencializa a esquizofrenia e nós estamos aí com vários problemas crônicos e vitória sem tratamento psiquiátrico por mais que seja é do governo mas não tem não adianta que está por aí mesmo o CEMEI quando você falou aqui de apoio a essas obras eu venho fazer uma aclamação do telhado do CEMEI laurentina há anos que chove dentro vem se arrastando vai cair a escola a secretária esteve lá fez uma visita o conselho já fez uma parece que ia chegar um recurso mas estou pedindo socorro falou assim como é que eu não consegui entender vai acabar vai acabar a questão do contrato das ambulâncias à noite motoristas como é que ficou eu não entendi eu estou querendo entender se vai funcionar se funcionam os CAPs 24 horas PA 24 horas como fica a questão das ambulâncias a cadeira anfíbia vem para esse verão considerando que vai estar lá nesse verão coleta seletiva depois no final a senhora colocou ali já estou bem eu tinha escrito antes a senhora colocar falou do habitar vitórias as casas nos morros dessa vez elas vão ser contempladas com o piso vai continuar sendo o como é que fala condensar o cimento aqui embaixo tem é o não as casas que são aqui embaixo tem como é que é o nome azulejo no chão lá no morro não tem não fala de ressocializações de presos eu faço uma solicitação nessa ressocialização está incluído os menores para ingressarmos para o menor aprendiz ou primeiro estágio mobilidade urbana com os telesféricos só o teleférico no morro não vai resolver precisamos da continuação das vias existe proposta é desculpa é a última é a última não é a última não mas fazer o que sobre situação de rua o esporte noturno tem alimentação para o esporte noturno porque a galera fica de ter na rua outro dia eu vi um esporte noturno a Kombi passando para levar a galera para jogar bola eu vi um trabalho muito legal mas aí eu fiquei pensando depois que acabar o esporte a potencialização que a senhora falou da alimentação eu fiz uma proposta na pré-conferência da assistência sobre a cesta de verduras se os crás podiam trabalhar com hortas comunitárias para que essas mães pudessem ganhar verduras para ajudar na cesta atenção ao idoso fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para os idosos acamados vou falar peraí qualidade ambiental pode voltar para falar está acabando está acabando está acabando já falou da coleta seletiva sustentável a sociedade sustentável a senhora falou a feira aquela feira de cutuquara que funcionava dentro dentro do como é que fala porque é um negócio chique do funcionava a feira dentro do do mercado São Sebastião aí botou para a rua porém não havia no interesse na gestão passada de legalizar aquela feira por isso eles não conseguem nem banheiro químico então os feirantes chegam ficam ali o dia inteiro mudavam a gestir trabalhando e não tem tal eu bem pedi um apelo consolação precisa de um tratamento de choque no trânsito vitória do esporte a proposta de consolação vai ter aquele campo ou não muito obrigada a última vereadora é quando falou vitória do esporte aí eu estou muito ansiosa por aquele campo lá aquele pedacinho da Adriana tal já levei o secretário lá já mediu e aí emplacou vereador Luiz Emanuel a secretária quer responder uma por uma ou é porque a Danielzinha foi um pouco extensa né talvez é rapidamente eu só vou pedir algumas contribuições dos secretários porque tem algumas coisas que eu não tenho informações agora então a gente ganha um tempinho a gente ouve o Luiz Emanuel pode ser aí você responde logo vereador Luiz Emanuel pelo tempo de dois minutos secretário Lenise primeiro saudar aí o retorno dos grandes eventos esportivos na cidade de Vitória parado há oito anos é um é importante essa essa volta dos grandes feitos esportivos saudar a volta do projeto Terra na sua forma talvez mais original reperguntar porque essa resposta não foi dada é uma é uma ansiedade daquela comunidade é o porquê da paralisação das obras da escola Alvima Silva a nova escola Alvima Silva em Santo Antônio e chamar atenção para dois itens só eu assim no geral a gente percebe que tem uma proposta feita aí que na verdade vai ter que ser diluída daqui a pouco no seu âmago para que a gente possa compreender melhor os parâmetros estão colocados a gente vai entender durante o tempo daqui para frente como é que as coisas se darão mas queria chamar atenção para a questão da guarda 24 horas é o coronel Ed está aqui eu já ouvi eu cumprimentei assim que cheguei e a guarda municipal tem estado na câmara municipal para reclamar da não não da da ação da secretaria mas da ausência de equipamentos necessários para que a guarda possa efetivamente atuar como um elemento a mais na questão da segurança pública e vitória até porque ela já trabalha 24 horas segundo uma encosta e o próprio secretário me disse isso no começo da gestão a guarda receberia novos equipamentos escudos capacetes novos armamentos e ainda não tem mas a guarda atua 24 horas quer dizer a guarda está um pouco mais exposta do que deveria mais vulnerável e aquilo que precisava para a guarda estar efetivamente à disposição de um modelo de segurança mais efetivo ainda não tem então estou chamando atenção sobre um fato que nós precisamos corrigir paradisporto secretária o paradisporto ele foi ele foi discriminado na reformulação da lei Jaime Navarro de Carvalho quando limitaram os recursos da lei do Bolsa Atleta em até 10% para os paradisportistas eu queria corrigir isso e sugiro que a gente repense esse fato porque aliás inclusive eu estou colando para o Redley nessa casa para aumentar para 25% o limite mínimo desse repasse e por último para ser bem breve a questão da mobilidade urbana me parece que o prefeito Luciano Rezende a secretaria de obras começou a fazer calçadas em Vitória e é um debate que a gente vem fazendo nessa casa há muito tempo eu particularmente dediquei dois meses e meio a essa discussão e sugeri que as calçadas pudessem ser a partir de agora a sua natureza jurídica passasse a ser de responsabilidade da prefeitura e não mais do morador até porque é um anacronismo só se cobre do morador aquilo que ele não faz não tem punição e a descontinuidade a falta de acessibilidade a falta de padrão continua igual eu acho que a prefeitura precisa fazer mudança na mobilidade urbana a partir dos pés das pessoas e deixar para que aquele tão sonhado modelo de BRT que está prometido e que não chega possa aparecer um dia se é que ele vai resolver o problema menor de mobilidade urbana mas as calçadas a meu ver hoje talvez seja a tarefa mais iminente e mais importante da prefeitura de Vitória em relação à questão da mobilidade obrigado vereador a secretária que é ok pediu o vereador Davi para assumir a presidência por alguns minutos telhado do CEMEI Laurentina Neuzinha vereadora ele existe existe hoje e é de policarbonato a reclamação é de que ele aquece muito levamos a empresa para estudar para substituição por um telhado de de que secretária cadê a secretária de cerâmica mas para segurar segurando a ventilação que essa é uma preocupação estamos aguardando esse estudo para após a entrega desse estudo apresentar ao conselho de escola para aprovação então já tem esse estudo encomendado secretária Adriana nos informa em relação ao esporte noturno há previsão de alimentação de lanche e nós já estamos em fase final de licitação secretário Alex nos informa que o município junto com o ministério público e as associações estão desenvolvendo um projeto em resistência aí talvez seja de outro vereador mas essa resposta chegou agora em relação é um TAC termo de ajuste de condutos mas eu achei até que fosse termo de compromisso ambiental eu acho que não é um TAC não não é um TAC mesmo Alex é o TCA é o termo de compromisso não é exatamente um ajuste de condutos é um avanço mas em relação aos atravessadores é uma ação de fiscalização da SEDEC e aí foi o secretário Marcelo que nos perguntou nós temos que intensificar mas antes cuidar para que lá esteja estruturado esse espaço e depois intensificar em ações de fiscalização para que tudo seja levado para uma área só os caminhos já estão os caminhos já estão cadastrados os carrinhos já estão cadastrados né então nós estamos fazendo um trabalho de envolvimento secretária minha preocupação é a questão do fogo que o lugar desse pegar fogo é um problema danado se pudesse dar uma questão junto com o bombeiro dar uma olhada a verificada nisso que é um risco para a cidade como ocorreu lá em São Paulo eu vejo que isso pode ocorrer a qualquer momento aqui em Vitória fica esse registro obrigada a cadeira o FIB a secretária Neuzinha nós já temos aí o compromisso é com o Salva Mar aí fazer esse trabalho do Praia Acessível e aí muitos desses equipamentos já foram adquiridos estamos já ultimando esforços para que neste verão já tenhamos na curva da Jurema que é o espaço destinado para tanto a Praia Acessível que é chamado nosso projeto de acesso de cadeirantes ao mar Luiz Emanuel a questão do Alvimar Silva secretária secretária Adriana a questão da ausência de equipamentos muitos equipamentos já estão em licitação e aí a gente pode até informar a guarda secretário Wellington o que já está em licitação pedindo lá uma tolerância para o fim desse processo porque muita coisa eu vi já providenciado passou por nós na Cades que é o Conselho de Aprovação de Despesas a questão do para-desporto eu vou precisar que depois o Alass avance nessa informação e receba sua contribuição e em relação a calçadas aí eu posso falar já de imediato nós temos já conversado sobre esse assunto nós temos a pretensão de em algumas áreas da cidade assumir na legislação o compromisso com essas áreas custeadas pelo poder público existe essa intenção não há condições pelo momento pela cautela que o momento nos exige de assumir toda uma cidade essa transição deve ser programada né se a gente caminha realmente para entender a calçada como espaço de mobilidade urbana e assim deve ser compreendido as calçadas devem ser mas já trabalhamos com o grupo aí no caso o secretário Sérgio Peterli e os dois administradores que são o Casado e o Zorzal junto a SEDEC com as informações lá colocadas para a construção de um plano de calçadas nos modos da legislação vigente no sentido de dar prazo para o cidadão se adequar dar orientação de como deve ser feita essa calçada todo um plano estratégico para que a gente possa avançar em quantidade de calçadas com condição de segurança e mobilidade na cidade esse é o nosso propósito mas queremos discutir alguns avanços da municipalidade em relação a vamos discutir se são corredores centrais ou não estamos nessas discussões internamente para trazer uma proposta para esta Câmara de Casa de Leis ok? E o Alvimar Silva eu estou esperando eu fico ainda está pendente realmente aqui secretária Adriana deixa eu ver se chegou aqui Alvimar Silva chegou? As armas serão no caso continuando com o Elton as armas serão doadas pelo governo são 120 pistolas está em fase em processo final de doação na PGE os equipamentos estão sendo licitados escudos capacetes tornozeleiras solicitamos veículos ao governo do estado ainda não tivemos resposta então vamos comprar com recursos da prefeitura tudo que foi solicitado está em andamento essa é a resposta do Elton sobre a questão da guarda não o Alvimar Silva já veio vereador ah tá eu estou voltando as respostas que chegaram do nosso secretariado eu posso só fazer mais uma pergunta sobre escola um dado importante a escola São Vicente de Paula centenária escola de São Vicente de Paula que aliás ela foi privada durante alguns anos e o Aristótipo Barbosa Leão Tobinha famoso na cidade de Vitória foi quem entregou a chave dessa escola e a tornou pública passando a administração do prefeito que os homens têm cheio da cruz pois essa escola passou 100 anos vai fazer 100 anos agora sem sede própria e está lá também caindo aos pedaços na cidade alta na cidade alta no prédio antigo colégio nacional já há um compromisso aí também tem uma boa notícia para falar para todos os vereadores já o compromisso do governo do estado por sua secretaria estadual de cultura no repasse de recursos para a reforma da MF São Vicente de Paula eu quero dizer o prédio histórico da cidade alta que pretende ser uma extensão da Fafi também há compromisso de repasse de recursos para a reforma da própria Fafi e também do mercado da capixaba em especial neste momento não foi feita ainda uma discussão com o público da cultura no que se refere a destinação desse espaço interno mas será já providenciada a reforma detalhado e estrutura predial desse imóvel e a discussão faremos com a comunidade da cultura aquele imóvel a prefeitura paga 25 mil reais de aluguel por mês e o que me parece que está a proposta da prefeitura é fazer a nova escola São Vicente de Paula lá no prédio do antigo colégio americano que foi desapropriado na gestão anterior é verdade hoje a São Vicente de Paula o vereador Luiz Emanuel funciona no antigo nacional da rua 7 ele está no espaço ainda provisório até que a obra definitiva lá no americano seja realizada tem prazo para isso? mais ou menos por que que eu vou dizer isso? nós recebemos um projeto da gestão anterior no caso do prefeito João Coser com o modelo de utilização dos prédios lá colocados os prédios lá existentes só que há uma discussão com a comunidade no sentido de se faremos a reforma desses espaços ou se faremos a demolição deles para a utilização de um novo modelo um modelo mais fácil de gestão até com menos mão de obra porque assim ficaria tudo menos número de andares então essa discussão tem sido feita não só com a comunidade mas também com o tribunal de contas e com o ministério público estadual então em São Vicente e Paulo é dessa forma Alvimar Silva ao iniciar a fundação foi necessário uma adequação no projeto estrutural bem como o hidrossanitário aliado a tal fato lidamos com a limitação financeira que exigiu critérios técnicos para priorizarmos essa escola atualmente funciona num prédio próprio não importando um gasto com aluguel estamos hoje fazendo manutenção no espaço atual da MF Alvimar Silva com reparos elétricos e hidráulicos além do telhado investimento de aproximadamente 60 mil reais essas reformas já começaram na escola as reformas atuais sim sim da MF atual vereador tá no prédio da Alvimar Silva ali a sede atual respondido vereador Luiz Amaral eu acho que a gente pode passar vereador cantinho podemos vereador Luizinho obrigado secretário secretário sou o próximo presidente secretário eu queria eu queria voltar numa uma fala aqui do vereador Marcelão que chamou a atenção da senhora por todas as vezes e agora eu vi que a senhora já até contactou com a secretaria com relação ao comércio de compra de sucateiros na ilha de Santa Maria esse comércio que era era lá em Jardim da Penha o meu meu líder meu cheque por favor esse comércio veio pra Mário Ortiz de Goiabeiras de Goiabeiras chegou na ilha de Santa Maria nós temos cinco locais lá então foi pedido pela comunidade uma ação integrada das secretarias de segurança que o coronel teve a presente a SEDEC não sei se ela compareceu a secretaria de saúde porque o local lá é insalubre precisa de ter a presença da secretaria de saúde junto com a secretaria com a pessoal da 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 vigilância sanitária a secretaria do meio ambiente porque essa secretaria integrada pode tomar uma ação lá porque na verdade ali no nosso bairro está instalado lá as pessoas que compram vendem papel e até mesmo aquelas pessoas que já se juntam com a população de ruas aí ficam fazendo no bairro uma cozinhando no meio da rua e outras coisas demais outra coisa que me chamou a atenção aí como você falou em projetos no esporte nós queria saber como que é o projeto navegar projeto navegar um projeto que era da secretaria de educação junto com a secretaria de esporte e que esse projeto está lá no tanqueredão paralisado falta me parece comprar um motor para colocar num barco porque não pode colocar os barcos na água sem ter um barco para estar um motor que custa 400, 500 reais e tem ficou oito anos do prefeito João Cosa e está às oito meses do prefeito Luciano e a gente está pedindo e está tendo dificuldade de implantar um projeto que traz a gente sabe que Vitória é uma cidade marítima e a gente sabe que o projeto navegar traz incentiva as crianças a estar praticando esporte náutico o projeto robótico na escola robótica educacional na escola municipais tem um projeto que está implementando nessa casa meu para que pudesse implantar em todas as escolas já sabemos que tem algumas escolas a própria secretária falou ali agora e com relação ao projeto Feira Legal se a possibilidade de trocar porque a Feira Legal quando foi colocada aquelas lonas aquelas barracas ficou em Jardim da Penha está lindo aqui na Gurijico também está beleza mas já está as lonas já estão interioradas mas se você for lá em São Pedro minha nossa senhora vai em São Pedro na Feira de Resistência Feira de São Pedro domingo lá a Feira deixa a desejar e nós temos certeza com a mudança desse governo nós vamos olhar para o lado bem da cidade e ter certeza que aquela feira vai ter uma feira legal eu tenho com certeza obrigado obrigado vereador Luiz do Serjão pelo tempo de 3 2 minutos senhora secretária fiquei muito feliz com os últimos eventos esportivos na cidade nos dois últimos finais de semana o Banco do Brasil de vôlei e o evento da Canoa vaiana que deram muita visibilidade a nossa cidade Brasil afora uma vez foi coberto o Sport TV parabenizo e torço para que continuemos incentivando esse tipo de evento também fiquei muito feliz ontem de ter recebido a notícia que tivemos a sinalização positiva do governo federal para liberação dos recursos para implantação dos planos inclinados que dará mobilidade nos morros de Vitória o que me preocupa agora que é a colocação minha é a elaboração de projeto em tempo hábil para que não percamos esse recurso então precisamos correr com isso outra coisa que foi citada a coleta seletiva ela é já é lei coleta obrigatória desde o ano passado tinha 6 meses para implantação nós estamos acompanhando em cima mas também com compreensão de que para implantar a coleta seletiva precisamos implantar a infraestrutura para fazer a a segregação dos resíduos e na última reunião na última visita que fizemos a censo com a comissão de meio ambiente constatamos um grande volume de recicláveis ainda lá armazenados dependendo de destinação inclusive venda de excedentes e até então não havíamos uma estrutura de leilão disponível para que pudesse comercializar esses resíduos então é uma preocupação que eu já externei algumas vezes para a senhora que é importante a gente voltar com os leilões eletrônicos o quanto antes para poder dar celeridade a esse processo que inclusive traria recurso para o nosso fundamental dentro dessa linha temos a questão do resíduo de pescado que conseguimos uma solução bastante legal com custo quase zero para a prefeitura com reciclador de Anchieta vindo buscar aqui para nós na cidade a custo zero precisamos acelerar a implantação das câmaras frigoríficas a única contrapartida nossa para que isso de fato possa acontecer e nos livrarmos desse resíduo tão indesejado que além de contaminar tem um odor terrível principalmente na Vila Rubim onde o mar reclama gostaria de saber em relação a mobilidade urbana do lançamento do edital para o estacionamento rotativo que está prometido desde abril pelo secretário até hoje esse edital não não chega ao fim e o que poderíamos fazer para implantar as faixas exclusivas de ônibus sabendo do projeto BRT mas acho que alguma coisa a gente poderia sair na frente assim como por exemplo tirar os ônibus lá da praça do Cauê como foi a reivindicação naquele dia da nossa reunião lá já que existe uma previsão deles passarem pela Ducla por que não fazer isso logo e dar um sossego maior àquela comunidade ali já que vai ser feito obrigado vereador Vinícius Mões bom vou usar meus dois minutos para fazer algumas sugestões secretário a primeira sugestão é o seguinte existe existe um cronograma de coleta de lixo no site do município está lá o site do município se a pessoa mora na rua a gama rosa ela quer saber o horário que passa o caminhão de lixo lá a sugestão que eu faço é que haja uma sintonia entre a secretaria de serviço e a secretaria de educação para que possa ser levada para a escola para os alunos por exemplo de nono ano de oitavo ano levar essa informação para a escola ser um disseminador de informações para que aí toda a cidade tenha conhecimento de que existe essa ferramenta e outras informações que porventura a escola possa oferecer para o munícipe para que ele possa como cidadão contribuir essa é uma sugestão a segunda é sobre o lixo no centro de vitória o secretário Alex Mariano já está fazendo começando a fazer isso mas é importante que se fortaleça porque por exemplo domingo não há coleta de lixo certo o lixo no centro de vitória só pode ser coletado à noite por causa do trânsito as ruas são estreitas então não pode ser coletado lixo à tarde seria muito interessante que se fortalecesse essa ideia de fazer uma coleta de lixo cedinho no centro de vitória para evitar que o lixo fique por exemplo da segunda toda segunda-feira o lixo do domingo toda segunda-feira só à noite o lixo ser coletado aí o lixo fica lá parado outra sugestão em relação ao lixo no centro de vitória também é que haja uma coleta específica para o recolhimento do lixo comercial no centro porque 70% do lixo no centro ele é comercial oriundos de padarias restaurantes que são muitos no centro de vitória existe um carro menor chamado juninho que ele pode trafegar nessa região sem atrapalhar o trânsito coleta especificamente esse lixo que é um dos grandes problemas da questão do lixo no centro que tem a ver com turismo tem a ver com a limpeza da cidade quarta sugestão e penúltima é que o município continue se esforçando em transferir para o centro de vitória é é órgãos do município uma vez que o centro tem muitos prédios do município que estão vazios era a maneira de economizar recursos e contribuir com a revitalização do centro não é é essa é a terceira quarta é que seja construída uma ciclofaixa em frente a Codesa que é um dos locais mais caóticos vamos dizer assim atualmente da questão da mobilidade urbana que diz respeito a bicicleta uma ciclofaixa para ter um projeto do BRT do governo do estado mas só para finalizar presidente que seja construída uma ciclofaixa e substituindo os estacionamentos que existem ali tem uma audiência pública que eu vou organizar junto com os vereadores no dia 14 de outubro para discutir esse assunto e por último o orçamento da cultura que hoje o orçamento da cultura é 0,8% é um orçamento muito pequeno para a importância da pasta 0,8% eu acho que pode se pensar talvez na possibilidade de aumentar o orçamento são as sugestões de um cidadão e vereador da cidade obrigado vereador senhor presidente eu pedi a oportunidade foi um dos primeiros vereadores ok estou seguindo a ordem de inscrição vereador sim eu fui um dos primeiros vereadores a pedir vereador o secretário vai fazer se eu pudesse ok o secretário vai fazer a resposta a essas perguntas e logo após a gente faz mais uma rodada vereador Luizinho foi o primeiro não foi tem uma notícia sobre o navegar eu não sei se chegou aqui exatamente mas eu quero dizer que embaixo das arquibancadas do sambão do povo nós estamos discutindo a utilização daqueles espaços já tem modelo de edital presidente já na PGM sendo feitas considerações para que ali sejam espaços para o remo capixaba serão chamados os clubes que se interessarem para que em três espaços sejam colocados três clubes diferentes que tem o remo na cidade vereador Bolão então assim serão chamados os clubes interessados que poderão fazer intervenções físicas naqueles espaços e serão parceiros muito bons da prefeitura de Vitória especial pelo Tancredão ali do lado a secretaria de esportes que estará lá em data próxima e assim também chamar a educação ampliada para aquele espaço revitalizando aquilo lá que já foi revitalizado inclusive vereadora Neuzinha com a chegada da FINDES para lá da agência do trabalhador então assim a questão do navegar do remo a gente pode estar discutindo se esse projeto tem que ser chamado de volta é um projeto lindíssimo a vocação daquela área ali é essa e temos três clubes que já serão parceiros nossos por essas áreas estarem sendo colocados para a sessão por um período com inclusive investimento pelos clubes para possível nos locais para que eles possam fazer rampas tudo isso com observação da SEDEC a questão da robótica eu acho que é um instrumento interessante a Adriana já até visitou ou fez contato com a Lego e tudo essa questão é bem vinda dentro do espírito de uma educação ampliada com recursos sempre que favoreça o aprendizado a questão da feira legal muito boa sugestão a gente tem que olhar não só para essas áreas que já foram vistas mas temos que olhar todas as áreas dentro do propósito de padronização das feiras não é isso? e vereador Ilha de Santa Maria eu cheguei aqui a informação que as fiscalizações estão sendo feitas de forma integrada SEDEC SEDEC Segurança Vigilância Sanitária Secretaria de Serviços então estão sendo feitas para desporto quem me perguntou antes foi o Luiz Emanuel é um projeto específico para as escolinhas de esporte que está ali para atender as crianças e os adolescentes da rede municipal e da comunidade com necessidades especiais não é a da lei Jaime Navarro de Carvalho aquele que está ali os quiosques o Luiz Fernando pediu para fazer uma ressalva que com a auditoria com todas as reflexões conseguimos uma economia no contrato de 315 mil reais então esse valor que eu lhe passei é aquele mesmo mas com esse esforço aí de redução de custos nós tivemos uma economia de 315 mil reais vereador Serjão em relação ao leilão o nosso problema na coleta seletiva não é aumento realmente da busca desse que é caro a gente sabe mas não é a coleta seletiva propriamente dita a gente sabe que tem que nós temos que resolver a saída desse material recolhido a vamos dizer assim a segregação dele de forma adequada para efetivamente resultar em recursos e fazer girar e aumentar o percentual que a gente tanto quer de coleta seletiva no município de Vitória e há compromisso nesse sentido nós tivemos realmente um impasse aí com o leilão parece que ainda não está resolvido mas nós estamos incansavelmente querendo resolver para que isso possa girar a roda né que é essa questão resíduos do pescado ok edital do rotativo na audiência da audiência do gabinete digital nosso prefeito falou que sairá nos próximos dias porque o conhecimento é de que está ou na corrigidoria para ajustes finais ou na PGM quer dizer já saiu da secretaria de trânsito já está internamente para trâmite de publicação e chamada dessa licitação em relação a faixas exclusivas de ônibus praça do Cauê essa questão ficou colocada e eu vou voltar a CETRAN pra ver se já está maduro pra essa continuidade vereador Vinícius muito boa sugestão eu acho que nós temos que nos apropriar de tudo que o município oferece e a educação claro é sempre uma porta muito forte né o diálogo com esses alunos fortalecer esse diálogo pra coleta ter menos lixo na rua saber qual horário que o caminhão passa inclusive até horário de ônibus tudo isso existe disponível pro cidadão e a gente pode fortalecer esse canal de comunicação na educação as suas sugestões de lixo foram colhidas já pelo secretário Alex em relação ao centro de Vitória e posso dizer que os grandes geradores de lixo aí presidente também estão sendo objeto de estudo pra que essa cobrança seja diferenciada pra que eles também possam estar cuidando desse grande resíduo que geram esses comerciantes esses grandes empreendimentos transferir para o centro em relação ao fórum eu já falei aqui aliás eu queria dizer a imprensa já noticiou a ida do fórum da cidade alta para o espaço lá da Vila Rubim nesse acordo a intenção é que a gente receba aquele prédio da frente aquele prédio mais antigo de escadarias que fique pra nós prefeitura de Vitória então já teremos o casarão Serqueira Lima com o gabinete do prefeito ali e teremos esse imóvel da frente claro pra adiante um pouco mais mas o propósito é levar realmente órgãos pro centro de Vitória isso o prefeito deixa claro com a ida do gabinete para o centro de Vitória desculpe secretária que faltou só a última sugestão a última a política da Secretaria de Trânsito hoje em relação a iluminação das vias com LED com aquelas lâmpadas são só as nossas principais vias atualmente hoje que também sejam incluídas as escolas que estão no município por exemplo a escola Gomes Cardim que é estadual porém está no município nas vias nas ruas a escola por exemplo a escola Maria Ortiz escolas que funcionam Amadeu outras estou citando porque as escolas que pois é esse plano municipal de iluminação que seja também as escolas também sejam contempladas dentro da licitação tem esse plano que pode trazer essa discussão ciclofaixa da Codesa a Secretaria de Trânsito já tem esse projeto desenvolvido nós já estamos ultimando esforço porque a intenção realmente é fazer daquele espaço a retirada do estacionamento para começar essa união que a gente quer por todos os caminhos Oi Sandra exatamente até Beiramar então a intenção é fazer a ligação de todos esses espaços e esse especialmente já foi apresentado para nós em comitê de secretários que é a faixa em frente à Codesa Orçamento da Cultura nós vamos fazer todo o esforço para valorizar essa área que é de muita importância para a cidade para todos nós é importantíssimo e aí tem o apelo do secretário Alexandre para que esta Casa de Leis faça também um olhar especial já que fizeram economia no orçamento de 2014 é uma bandeira importante assim como outras mas também pode ser um caminho eu acho que é isso vereador Fabrício presidente vereador Rogerinho secretária foi falado demonstração da senhora sobre alguns programas eu gostaria de dar uma sugestão não é nenhum programa mas sim uma ação urgente sobre a questão de poda de árvores e retirada de postes na cidade de Vitória então assim a minha região ela eu tenho várias indicações a esse respeito e assim e todas em caráter de urgência e eu não sei qual é a dificuldade que tem isso aí não sei uns falam que é 15 mil reais para tirar um poste outro fala mas a preocupação disso aí secretário é que normalmente o poste está inclinado para quem é a casa de algum morador e ali tem uma vida tem uma família e essa é a nossa preocupação normalmente essas árvores ela impede às vezes cria rachadura nas casas às vezes na iluminação pública mesmo e dá fogo aquela questão toda eu confesso que eu tenho tido muita dificuldade e eu acho que a prefeitura ela poderia fazer uma ação três meses por exemplo e acertar na cidade de Vitória vereador Luizinho de uma vez só ou então amenizar aquelas questões de maior risco e depois e da forma das indicações das necessidades dos moradores da cidade mas tem muitas casas muitas regiões principalmente eu estou falando pela minha mas eu tenho certeza que os vereadores também tem demandas aí e eu tenho que encontrar dificuldade nessa questão uma outra questão que tem me preocupado secretário é sobre a retirada dos alvarados dos ambulantes da cidade de Vitória recebi visita de várias vários ambulantes de várias partes vários bairros da cidade de Vitória e assim ambulantes antigos que já tiveram um alvará que não está sendo dado mais um alvará para eles a dificuldade é o seguinte eu entendo da seguinte forma que pelo menos um prazo para esses ambulantes secretário deveria tem que ser dado né e como é que explica uma pessoa né com 10 15 anos sendo ambulante e de uma hora para outra quando vem esse alvará e na hora quando ela vai retirar um novo alvará ela fica sabendo é surpreendida com essa decisão né que ela não vai mais poder trabalhar no município se apresenta uma lei de proibição quer dizer isso já vinha acontecendo nas outras gestões então a lei não foi mudada de ontem para hoje pelo menos eu não aprovei nada aqui nessa câmara municipal em relação a isso eu não conheço desconheço os decretos que falam diretamente recente sobre isso então assim eu acho que também deveria ter uma atenção da mesma forma como o prefeito lançou uma grande ação do alvará mais fácil nos municípios né na cidade melhor dizendo de Vitória nos bairros né mais carente para ajudar realmente poderia ser criado um alvará mais fácil também para os ambulantes da cidade de Vitória ou até no caso avisá-los num período ó você vai ter um ano dois anos a partir daí não vai ter mais e o cara já fica sabendo que a partir dali ele vai ter que arrumar uma outra profissão ir para um outro lugar é uma sugestão na realidade assim para essa administração que pensa sempre em crescer e melhorar é trabalhar e entrar nessa questão social que eu entendo que para essas pessoas tem uma demanda urgente e de necessidade extrema então fica aí a minha sugestão para ser colocada aí obrigado vereador Rogerinho vereador Marcelão logo depois vereador Davi Ismael secretária como se falou muito aqui na questão esportiva existe uma lei nessa casa que eu acho que até o final do ano deve ser cumprida que é uma corrida que eu acho que Vitória poderia ficar conhecida a nível mundial a nível de Brasil como é assim Belo Horizonte com a volta da Pampulha como é assim no Rio de Janeiro com a corrida da Lagoa e outras corridas que tem pelo Brasil e pelo mundo aí como é a Maratona de Nova York foi criada uma lei aqui que se chama Meia Maratona Volta da Ilha de Vitória eu acho uma lei fantástica que isso daria uma visibilidade para o município de Vitória que tem alguns moradores de crianças das escolas que às vezes nem sabem que Vitória é uma ilha isso seria muito interessante se o prefeito colocasse isso em prática até porque é um esportista também e fiz também uma indicação mas isso seria uma coisa mais festiva assim como o vereador Sérgioão falou que teve um evento náutico a semana passada lá na curva de Rio no qual eu estive presente sobre a Canoa Havaiana e outras modalidades de caiaque fiz uma indicação que possa ter a volta da ilha também com essas embarcações a remo caiaque Canoa Havaiana o próprio remo dos clubes Saldão e Alves seria uma questão festiva que eu acho que seria muito legal para a cidade de Vitória também por fim queria perguntar sobre a Secretaria de Meio Ambiente se a Secretaria de Meio Ambiente já possui alguma opinião formada sobre as propostas apresentadas pela Vale sobre a retirada do passivo de minério e o que a Prefeitura irá fazer para ouvir a população sobre essa questão que é uma questão muito polêmica na cidade e gostaria de saber o que a Prefeitura está pensando em fazer em relações no mais seria exatamente só isso obrigado vereador Davi Ismael secretária Lenise queria dizer que eu senti a falta da da Virgínia minha colega de bairro aí na frente não aí na frente junto com a sua equipe ela sempre embeleza aquele espaço queria falar por isso não por isso não Virgínia pode vir eu acho que tem que convidá-la eu acho que tem que convidá-la porque ela consegue traduzir bem o debate sobre bem-estar animal sobre a enseada ela consegue envolver em torno dela tantos temas é porque nossa equipe tem o Juliano também tem outros tantos aí fizemos um corte nada excludente mas para que a gente pudesse estar com vocês tanto no plenário mas nada contra os demais vereador Davi se eu me permitisse uma parte que quebrasse o protocolo eu gostaria de falar para a secretária em relação a Virgínia Virgínia eu fiz uma lei aqui nessa casa para que as feiras de vitória seja proibido vender cachorros qualquer outro bicho qualquer nas feiras de vitória eu gostaria que você como a defensora desse dessa bandeira falasse para o prefeito não vetar essa lei desse vereador muito obrigado queria falar queria fazer cor a demanda da vereadora Neuzinha quando se fala em ressocialização é muito importante falar da ressocialização dos menores infratores não podemos nos esquecer queria convidar a prefeitura para se fazer presente na audiência pública sobre o sistema porta a porta no próximo dia 3 de outubro aqui na câmara na parte da manhã queria deixar uma indicação uma sugestão que é a construção do centro administrativo municipal para a contenção dos gastos com aluguéis se a gente pudesse reunir em um único espaço coisa do Aécio Neves que coisas boas merecem ser repetidas falar um pouquinho secretária acerca da biblioteca municipal precisamos ter um novo espaço um espaço próprio só a biblioteca reconhecendo a importância da leitura em nossa nossa sociedade falar também sobre o orçamento da cultura mencionado pelo vereador Vinícius desde minha sugestão daquele um milhão que a câmara deixou de pegar para que fosse encaminhada a secretaria de cultura pelo menos parte dele e que fosse separado o orçamento do carnaval da cultura que muitas vezes a gente começa a identificar que um dos problemas na gestão de verbas da cultura é que no mês de fevereiro grande parte da verba da secretaria de cultura já acabou então eu acho que tem que ser separado de alguma forma para que a gente pudesse gerir e parabenizar o vereador querendo falar que gastou tudo com carnaval não gasta não pode para falar botar aí os pingos nos isos quanto que é gasto que não gasta tudo com carnaval merece mais nós vamos discutir mais sobre o gasto com carnaval o Ismael estava indo muito bem começou a complicar e parabenizar o vereador Marcelão pela sugestão da volta à ilha através de de caiaques de stand up acho que é uma medida realmente fantástica uma medida interessantíssima que deve ser levada à frente eu com meu caiaque que já fica ali na guarderia do centro náutico como associado do centro náutico capixaba já vou começar a me preparar para 2014 estar em plena forma a corrida a corrida a corrida eu participei da primeira corrida meia maratona eu terminei com 3 horas e 15 minutos carregado eu não aguentava mais chegar eu tenho medalhas encerrado seu presidente obrigado pela compreensão eu posso agradecer calma vereador você não acabou ainda não vou ouvir a secretária são 3 logo depois tem mais 2 vereadores tem a solidariedade do Luizinho só porque está dentro do que com relação ao remo eu fiz a sugestão de indicação para que nas 5 academias populares de Vitória por Vitória de frente para o mar colocasse 2 aparelhos em cada academia de um aparelho remoergômetro é um aparelho que ensina o pessoal a remar é um aparelho de um curso baixo que vai incentivar e dar então eu fiz a indicação mas até hoje não tive êxito mas espero que tenha uma contemplação aí da posso concluir a última demanda é com relação a ligação nova palestina resistência que realmente continue sendo tratado como uma das prioridades de governo a secretária logo depois a gente faz as últimas falas ok mas vereador Marcelão a meia maratona da ilha é um evento que deve ser apoiado sim um evento que conhecemos já vem acontecendo alguns anos em Vitória talvez uns 4 anos acredito que já tem esse é tem uma quantidade a gente conhece apoia claro que dentro de um momento de contenção de cautela desses recursos o aporte para esses eventos ele teve a ser revisto sempre mas é compromisso nosso claro apoio a eventos como esse se os vereadores toparam a gente divide a verba da Câmara meia meio para a cultura e para o esporte mas 500 vai para o botão do pânico e aí a volta da ilha uma sugestão muito bem vinda no sentido de ser marítima muito bem vinda acho muito boa a ideia a questão da opinião se a opinião formada na semana em relação a retirada do passivo da Vale no final esse assunto tem sido feito um acompanhamento muito grande da semana do Ministério Público na pessoa do promotor Marcelo Lemos e alguns estudos foram apresentados no sentido de que é melhor que esse resíduo permaneça lá mas não há ainda um consenso de que esses estudos foram a bom termo isso significa que ainda novos estudos poderão ser feitos então assim o que existe hoje é o indicativo de que a remoção desse resíduo possa causar maiores danos mas que não há ainda uma definição se essa realmente é a sentença final nós estamos ainda no momento de discussão de pedido de mais estudos feitos a serem feitos pela empresa então esse é o momento Davi e aí a Neuzinha já havia até falado sobre isso com a questão da ressocialização de presos nós temos um convênio a ser celebrado já avançado o estágio de formalização mas realmente para a questão dos presos da idade adulta podemos ampliar essa conversa porque eu não sei qual é o formato que a Sejus trata essa faixa etária então eu vou buscar saber centro de assistência municipal a gente tem de certa forma o CIAC que tem no rol dos nossos programas a urgente intervenção física nesse espaço já temos programada uma gestão mais austera de condomínio melhor gerido para aquela área mas a biblioteca municipal já tem uma resposta um pouco melhor encaminhada nós vamos receber do governo do estado o Majestic nome a intenção é que a gente possa receber o Majestic e fazer daquele espaço por hora a nossa biblioteca municipal que pretende ser interativa uma biblioteca atrativa realmente com espaços lúdicos então nós estamos estudando e a tendência é que a gente caminhe nesse sentido porque quando apresentamos o projeto da biblioteca para o mercado municipal houve resistências no sentido de que ali tinha uma vocação maior para centro gastronômico percebemos então o desejo de que outro espaço fosse visto para tanto e aí como temos ali a proximidade da Jerônimo Monteiro ali bem próximo ao Majestic pela subida dele pela Duque de Caxias acreditamos ser uma opção viável e aí vereador Davi Ismael respondendo a biblioteca sim tem já pensado o espaço para tanto o orçamento da cultura e o carnaval possivelmente chegue para vocês aqui a colocação dessa dessa dotação no turismo e ficaria na cultura apenas o carnaval de rua então o carnaval das escolas de samba caminha né Paulo Renato para vir no orçamento do turismo ligação de Nova Palestina resistência é uma intervenção razoável que pretende a gente enfrentar eu acho que a Sandra talvez tenha colocado aqui alguma coisa mas por hora não avançamos muito nessa discussão por ser uma intervenção de alto custo o que temos discutido na região de São Pedro é a melhor utilização das ciclovias então buscando espaços para estacionamento ao longo da Serafim Deirense que pudesse nos oportunizar um diálogo firme com aqueles que hoje ocupam os espaços da ciclovia para que eles não fiquem mais lá sob pena de multa e uma intervenção muito dura esse é um diálogo que a gente vem mantendo com o secretário Max da Mata e a comunidade dando um pouco de opção né Nael mas cobrando efetivamente o deslocamento dos carros para outra área liberando para ciclovia mas voltando a questão de Nova Palestina vamos voltar a esse assunto que é demonstrado pela comunidade eu acredito que até o orçamento participativo tem essa questão tem mais alguém vereador Reinaldo Balão meu líder nome cheque me parece que as sugestões dos vereadores aqui orçamento de 2013 previsto em 1.333 com as sugestões aqui acho que nós vamos ter emenda para elevar o orçamento para 1.5 bi em 2014 mas secretária eu quero me juntar aqui ao vereador Rogerinho ainda ontem na reunião da comissão de meio ambiente nós discutimos a questão das árvores de grande porte na cidade de Vitória como a castanheira o oiti os leucenos os ficos prejudico não só a acessibilidade principalmente aos portadores de deficiência como essas árvores também às vezes as raízes infiltram na rede de esgoto rebentam o muro ou seja rebenta aí o patrimônio do cidadão então eu acho que a gente poderia estar pensando alguma coisa no sentido de após um estudo técnico por parte da secretaria de meio ambiente gradativamente ao longo desses anos aí já fazer uma projeção de troca dessas árvores de menor porte então eu acredito que a gente já pode estar trabalhando essa questão a outra a outra solicitação que eu também faço hoje Vitória nas suas oito regionais ela possui dois cemitérios o cemitério de Maruípe e o cemitério de Santo Antônio ou seja são duas capelas mortuárias e Vitória hoje com as suas oito regionais se não houver por parte da boa vontade das igrejas as pessoas que morram principalmente as pessoas que mais precisam as pessoas mais carentes dessa cidade tem a dificuldade de velar os seus corpos os corpos dos seus parentes dos seus amigos ou seja na hora mais dura na hora da morte nós temos essa dificuldade então a gente já poderia começar a pensar inclusive eu fiz uma indicação nessa casa com relação a levar através de convênio através de parceria junto com as igrejas ou mesmo a prefeitura de construir pequenas capelas mortuárias nessas regiões da cidade nas regionais da cidade aí eu acredito Alex que o cemitério está na parte de vossa excelência que é a secretaria de serviço nós poderemos minimizar o impacto com relação ao sofrimento dessas pessoas eu acho que é uma proposta que a gente pode para discutir para também ao longo desses anos implantando essas capelas mortuárias na cidade porque quem vai aos cemitérios essas pessoas nos cobram principalmente as pessoas mais carentes dessa cidade e o outro a outra solicitação nós tivemos aqui uma comunicação por parte do conselho municipal de assistente social secretária de um contingenciamento de 15% na área de ação social não sei se procede foi enviado esse ofício para cá e hoje eu acho que não só na cidade de Vitória mas no Espírito Santo Brasil nós temos a epidemia do crack e eu tive essa semana lendo os jornais havia uma informação que Vitória tinha 200 moradores de rua e a gente sabe que grande percentagem por parte desses moradores de rua são usuários de crack e essa semana semana passada pude ler no jornal o jornal comunicando que era 700 então acredito eu que nós temos que trabalhar e não me disposto para que a gente possa resolver a questão do morador de rua e a questão dos usuários de crack e a prefeitura ela tem um papel fundamental na ressocialização dessas pessoas então eu quero aqui deixar a minha sugestão com relação a isso e acredito que essa câmara esses vereadores que focaram todas as suas sugestões aqui são pessoas que diariamente estão circulando na cidade de Vitória seja lá no morro seja na periferia e todas as sugestões colocadas por esses vereadores aqui podem ter certeza que são de grande importância na melhoria da qualidade de vida do cidadão de Vitória vereadora Neuzinho só para concluir o vereador não me abriu mão eu queria fazer uma reclamação que o Davi está me imitando meus olhos eu gostaria de aproveitar e fazer uma solicitação um pedido considerando o projeto do vereador da proposta do nosso prefeito Luciano da praia sensível mas eu gostaria que não perdesse o brilho a vereadora que eu fiz a indicação há três anos atrás foi aprovado por essa casa e as cadeiras anfíbios foram adquiridas naquela época que estão lá no Moxarifado para ser instalado eu gostaria de estar na inauguração porque aproveitando para estar duas mães que na época vieram fazer a solicitação nessa casa que vão estar levando seus filhos queria fazer uma proposta sobre igual tem outubro rosa nós pudermos a prefeitura de Vitória através das secretarias incrementar o abril azul considerando que o azul é a cor do autista e o abril é o mês nacional de concentração ao autismo eu queria falar também que o investimento no carnaval ele traz turismo então ele traz retorno e aproveitando aqui saber se já tem propostas para as pequenas cirurgias dos animais como que estão trabalhando isso sobre castração e medicação muito obrigada encerrada passo a secretária até para fazer as considerações finais secretária vereador Bolão em relação a aliás vamos começar pelo Rogerinho que é a questão da poda de árvores eu esqueci de fazer a resposta naquele bloco anterior a poda de árvores que foi citada também pelo Bolão de alguma forma pelo vereador ela será contemplada no plano municipal de arborização que na feira do verde deste ano pretende ser lançado o Kleber está aqui ainda então assim nós temos o compromisso de nesse plano já fazer esse planejamento no sentido de substituição de exóticas de árvores exóticas como essas citadas há pouco por novos exemplares que não prejudiquem tanto o passeio público e que possam aí ser uma reposição e não significando assim perda de visual verde na cidade então existe esse compromisso de na feira do verde a gente ter o plano municipal de arborização em relação ao alvará de ambulantes a nossa secretária Sandra Monar questão dos postes secretária dos postes dos postes da retirada de postes essa é uma questão também de postes é o que é retirada de postes várias indicações que nós fizemos de postes que está caindo e não foi atendido em nenhuma o que o secretário Alex fala é que hoje o contrato que é vigente é um contrato emergencial e não nos dá tanta condição de intervenção então algumas opções tiveram que ser tomadas com a vinda de um novo contrato agora mais efetivo que é um contrato vamos dizer por mais de um ano é um contrato fixo permanente ele já contempla essa situação então em data próxima a gente tem esse serviço sendo executado alvará de ambulantes a secretária Sandra fala que está sendo feito um recadastramento a hoje um excedente de ambulantes estamos também estudando reordenamento espacial desses ambulantes mas eu tenho uma notícia também dentro do circuito praças e parques de Vitória nós temos a intenção de abrir espaços para esses ambulantes porque a gente percebe vereadores que esses espaços para também serem mais atrativos precisam ter serviços ofertados mesmo de artesanato mesmo de alimentação através de um alvará de ambulantes então nós estamos discutindo esse edital com a SEDEC para que nas praças possamos ter pula-pulas porque a gente sabe que o poder público ele não estará em todos os espaços colocando brincar nos bairros mas a gente quer fazer chegar esse tipo de opção a custos razoáveis que a iniciativa privada possa levar mais opções fomentando geração de trabalho e renda através dos ambulantes então o circuito de praça e parques de vitória ele contempla essa situação bolão o secretário Alex vai avaliar a questão das capelas mortuárias sobre o contingenciamento no ano de 2013 de pastas sociais não existe essa hipótese o nosso prefeito tem compromisso até mesmo porque o nosso programa estruturante onde anda você ele é o carro-chefe um dos carro-chefes de nossa política de acolhimento e tratamento desses moradores de rua e não passa logicamente só pela assistência mas o orçamento não tem contingenciamento na assistência social é secretária eu estou reproduzindo uma comunicação que foi feita pelo conselho municipal de assistente social falando desse contingenciamento de 15% que representava aí em torno de 5 milhões de 400 de fato secretário todas as secretarias foram chamadas por um exercício mas há uma retificação pelo prefeito Luciano de que a assistência não teria nenhum contingenciamento então essa informação pode ser entre o período que conversamos com todos e a determinação de nosso prefeito Luciano que não haja contingenciamento na assistência ok vereadora Neuzinha aí eu peço ao secretário Wellington secretário de segurança urbana responsável pelo praia acessível que faça registrar o pedido da secretária da vereadora Neuzinha da presença no evento por tudo isso que já enviou de esforço para a realização desse programa sobre o Abril Azul é uma proposta interessante vem ao encontro do nosso programa Cidade Educadora eu acho que essa proposta é muito bem-vinda e assim a mesma pessoa que trabalhou o trubo rosa eu vou pedir já que ela te que trace com você essa questão do pequenas cirurgias como eu disse né Virgínia nós estamos estudando o que a gente vai conseguir de parceria dentro dos médicos veterinários junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária junto às clínicas instaladas na cidade então há um esforço hoje de identificar o esforço de recursos público mas também privado nesse encontro que a gente quer para o programa Bem-Estar Animal então como eu disse ao vereador Luiz Emanuel não é só uma questão de espaço físico e sim também de castração adoção de animais então essa política está sendo desenvolvida e já em data próxima pode ser conhecida com mais resultados ok posso fazer as minhas considerações finais eu estou aqui hoje muito feliz por esse momento de partilhar com vocês todo um esforço empreendido por muito por todas as secretarias pela CDV pelo IPAMV na construção do plano plurianual cada secretário cada servidor da SEGES que é a Secretaria de Gestão Estratégica que tanto se esforçou para conseguir avançar com a construção coletiva desse plano de uma forma muito democrática que a gente sabe que pode ter sim sugestões ainda de acréscimo e essas sugestões serão acolhidas no decorrer da caminhada então somos aqui partidários de uma gestão compartilhada transparente e eu estou à disposição estou hoje estarei sempre para qualquer esclarecimento para a Câmara Municipal de Vitória agradeço enormemente a sugestão que foi dada pelo presidente da Câmara Fabrício Gandini para que a gente estivesse a Secretaria de Gestão nossos pares aqui nosso subsecretário Daniel Abreu a nossa responsável pelo programa Onde Anda Você pelo assessor especial Tiago que é o assessor do PPA e os nossos secretários que estiveram ao fim até o fim desse momento porque esse exercício é um exercício de democracia é um dever de cada um de nós eu estou sempre à disposição inclusive meu gabinete muito obrigada presidente beijo queria agradecer a presença da secretária tenho certeza que essa prática do executivo vir à Câmara dá em primeira mão acho que é valorizar o serviço do vereador nós conhecemos em primeira mão todos os programas que foram planejados o PPA chega na sexta-feira se não me engano tanto o PPA quanto o orçamento e eu queria de fato agradecer essa disponibilidade e essa transparência que essa gestão tem adotado queria além disso só comunicar aos vereadores a reunião que foi sugerida pelos vereadores será feita possivelmente na quinta-feira estamos finalizando a reunião conjunta das comissões para análise final das emendas será feita na quinta-feira antes da sessão até para que a gente possa votar na sessão de quinta-feira três horas da tarde não é isso que eu falei nós estamos ainda definindo ok vereadores três horas quatro horas seria três e meia seria ideal aí depende realmente da comissão dos horários disponíveis aqui para a gente outra questão queria convidar todos para a próxima sessão que será amanhã às 17 horas será solene realizada pelo vereador Vinícius Simões será em homenagem à Igreja Batista obrigado a todos boa noite